Bom dia, senhoras e senhores. Boa tarde, desculpe. Sobre a proteção de Deus, em nome do povo de Minas Gerais, declaro aberta a 21ª reunião extraordinária da Comissão de Administração Pública da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. Registro a presença da senhora deputada Beatriz Serqueira e, remotamente, a presença dos senhores deputados Oswaldo Lopes e deputado Leonidio Bolsas. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater em audiência pública as consequências da privatização da Copasa, os seus impactos para a população das localidades atendidas por essa companhia, bem como a situação dos seus trabalhadores. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. O ofício do senhor Bruno Travassos, chefe da Assessoria Especial para Assuntos Parlamentares do Ministério da Economia, publicada no DL de 14 de novembro de 2020, em resposta ao requerimento 5.997 de 2020. Passa-se a primeira fase da hora do dia que compreende a discussão e votação de padeceres sobre proposições e sujeito a apreciação do plenário. Requerimento sobre a mesa. Requerimento da autoria da deputada Beatriz Serqueira. Requer que seja apreciado em último lugar desta fase o PL 1016 de 2019. Em votação, requerimento. Como vota a senhora deputada Beatriz Serqueira. Sim, o requerimento, presidente. Como vota o senhor deputado Oswaldo Lopes. Sim, o requerimento, presidente. Obrigado, deputado. Como vota o deputado Leonidio Bolsas. Voto sim, presidente. O presidente também vota sim. O requerimento foi aprovado. Projeto de lei complementar 47 de 2020, segundo turno, revoga o inciso 6º do artigo 114 da lei complementar nº 59, de 18 de janeiro de 2001. De autoria do Tribunal de Justiça, relator deputado João Magalhães, retiro de pauta por falta de pressupostos regimentais. Projeto de lei 365 de 2016, segundo turno, dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o poder executivo a doar o trecho que especifica. Autor, deputado Braulio Brás. Faço a leitura do parecer. De autoria, deputado Braulio Brás, o projeto de lei em epícrafo dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o poder executivo a doar ao município de Maniuaçu o trecho que especifica. Aprovada no primeiro turno com as emendas 1, 2, 3, a proposição retorna a esse órgão colegiado a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 12, do regimento interno. Em observância disposta no parágrafo do artigo 89, transcrevemos no final a redação do vencido. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.652.2016, no segundo turno, na forma do substitutivo, na forma do vencido, em primeiro turno. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos em certa discussão. Em votação. Como vota, senhora deputada Beatriz Serqueira. Sim, presidente. Como vota, deputado Oswaldo Lopes. Sim, presidente. Como vota, deputado Leonidio Bolsas. Berlândia. Deputado Leonidio Bolsas, como vota. Sim, presidente. Deputado Leonidio Bolsas, como vota, deputado Raul Belém. Vota sim, presidente. Deputado Leonidio vota sim, deputado Raul Belém também vota sim. O presidente vota sim. A matéria foi aprovada. Suspenda a sessão por um minuto. Vamos sair daqui também barulho. Ah, não, tem que tomar. Suspenda a sessão por um minuto. O... Tchau. 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 E aí Reaberto os trabalhos. Projeto de lei 4.783, 2017, segundo turno, autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao município de Inconfidentes o imóvel que especifica. Autor deputado Inácio Franco, relator ex-presidente, que passa a fazer a leitura de seu parecer. De autoria do deputado Inácio Franco, o projeto de epílogo visa autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao município de Inconfidentes o imóvel que especifica. A proposição foi aprovada no primeiro turno na forma substitutiva número 1. Retorna esse colegiado a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso I do Regimento Interno. Em observância ao disposto no paráprimeiro do artigo 8.9 do mencionado do Regimento, transcrevemos no final a redação do vencido que faz parte desse parecer. Em face diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 4.733, 2017, no segundo turno, na forma do substitutivo, na forma do vencido em primeiro turno. Em excursão o parecer, não há oradores inscritos, incerta a excursão em votação, como vota a senhora deputada Beatriz Serqueira. Favorável, presidente. Como vota o líder Raul Belém. Voto sim, presidente. Como vota o deputado Oswaldo Lopes. Voto sim, presidente. Deputado Leonidio Bolsas. Voto sim, presidente. O presidente também vota sim. A matéria foi aprovada. Registramos e agradecemos a presença do deputado Gustavo Mitri. Votos. Precisais. Projeto de lei 2142, 2020, segundo turno, unifica os quadros de pessoal dos servidores do Tribunal da Justiça Militar de Primeira e Segunda Instância do Estado de Minas Gerais e da Outras Providências. Autor, Tribunal de Justiça. Matéria em apreciação no plenário. A proposição poderá retornar à comissão para apreciação de emenda apresentada em plenário em primeiro turno. Presidente, avoca a relatoria. Esse aqui já compareceu de emendas? Não houve emendas. Por meio do ofício 515, 2020, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais encaminhou o projeto de lei em epífrica, que unifica os quadros de pessoal da Justiça Militar de Primeira e Segunda Instâncias do Estado de Minas Gerais e da Outras Providências. Publicado no DL de 20 de outubro de 2020, foi o projeto distribuído às Comissões de Constituição de Justiça, da Administração Pública e de Segurança Pública e da Ação Financeira e Orçamentária. Aprovada no primeiro turno a forma substitutiva número 1 da Comissão de Constituição de Justiça, retorna agora o projeto desta comissão para receber parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 102, inciso 7, combinado com o artigo 8.9, regimento interno. Em observância, o disposto no parágrafo primeiro do artigo 8.9, transcrevemos no final a redação do vencido, que faz parte deste parecer. Puro. Puro. Em fase do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 2.142 de 2020, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos, incessa a discussão. Em votação. Como vota a senhora deputada Beatriz Serqueira. Favorável, presidente. Como vota o deputado Raul Belém. Voto sim, presidente. Como vota o deputado Oswaldo Lopes. Voto sim, presidente. Como vota o deputado Leonidio Bolsas. Voto sim, presidente. O presidente também vota sim. O projeto de lei foi aprovado. Projeto de lei 2.180 de 2020. Autoriza o Poder Executivo a doar à União o imóvel que especifica. Autores. Deputado André de Jesus. Deputada Beatriz Serqueira. Deputado Betão. Deputado André Quintão. Deputado Dr. Jean Freire. Deputado Leninha. Deputado Ulisses Gomes. Relator ex-presidente. Passa a proferir o meu parecer. De autoria das deputadas André de Jesus. Beatriz Serqueira e Leninha. E dos deputados André Quintão. Betão. Dr. Jean Freire. Ulisses Gomes. O projeto de lei empífago. Tem o objetivo. Autorizar o Poder Executivo a doar à União o imóvel que especifica. Aprovado em primeiro turno na forma substitutiva. Número 1. A matéria retorna agora a este órgão colegiado. A fim de receber o parecer para o segundo turno. Conforme dispõe o artigo 189. Combinado com o artigo 102. Inciso I do Regimento Interno. Em observância ao disposto. No parágrafo 1º do artigo 189 do Regimento Interno. Transcrevemos no final a redação do vencido. Que faz parte deste parecer. Diante do exposto. Opinamos pela aprovação do projeto de lei 2180-2020. No segundo turno. Na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o parecer. Não há quem queira discutir a matéria. Incessa a discussão. Em votação. Como vota a senhora deputada Beatriz Serqueira. Voto sim, presidente. Como vota o deputado Raul Belém. Voto sim, presidente. Como vota o deputado Oswaldo Lopes. Voto sim, presidente. Como vota o deputado Leonidio Bolsas. Voto sim, presidente. O presidente também vota sim. A matéria foi aprovada. Projeto de lei 2256-2020, segundo turno. Autorizo o Poder Executivo a doar ao Instituto Chico Mendes de Conservação e da Biodiversidade, ICMBio, os imóveis que especifica. Autor, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Relator, ex-presidente. Eu passo a proferir meu parecer. De autoria, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Projeto de lei epícrafo e visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Instituto Chico Mendes de Conservação e da Biodiversidade, ICMBio, os imóveis que especifica. A proposição foi aprovada no primeiro turno, na forma apresentada, e retorna este órgão colegiada a fim de receber o parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 8.9, combinado com o artigo 102, inciso I, do Regimento Interno. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.256, de 2020, no segundo turno, na forma apresentada. Em discussão, o parecer, não há oradores inscritos, incessa a discussão. Em votação, como vota a senhora deputada Beatriz Serqueira? Sim, presidente. Como vota o senhor deputado Raul Belém? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Oswaldo Lopes? Voto sim, presidente. Deputado Leonidio Bolsas? Voto sim, presidente. O presidente também vota sim. A matéria foi aprovada. O próximo projeto de minha autoria, passo à presidência dos trabalhos, a senhora deputada, presidente da Comissão de Educação, deputada Beatriz Serqueira. Perfeitamente, presidente. Eu avoco a relatoria e passo a ler o parecer. De autoria do deputado João Magalhães, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Manhoaçu o imóvel que especifica. Matéria foi publicada no Diário do Legislativo, de 11 de abril de 2019, distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e à Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora o projeto a este órgão colegiado para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com 102, do regimento interno. O projeto de lei 612, de 2019, pretende autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Manhoaçu o imóvel que especifica. Parágrafo único do artigo 1º estabelece que o imóvel será destinado ao funcionamento da Escola Municipal São Vicente de Paulo, Caique. E o artigo 2º determina que o bem reverterá o patrimônio do Estado, caso o fim do prazo de 5 anos contados da lavratura da Escritura Pública de Doação, não lhe tenha sido dada a destinação assinalada. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 612, de 2019, no primeiro turno, com a emenda número 1 apresentada. Emenda número 1 dá-se ao artigo 1º, a seguinte redação. Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Manhoaçu o imóvel com área de 5.598,46 metros quadrados a ser desmembrado do imóvel com área de 10.000 metros quadrados situado na rua Eloy Werner, 386, bairro Alfa Azul, naquele município registrado sob a transcrição 20.705, folha 265 do livro 3T do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Manhoaçu. O parágrafo único imóvel que se refere ao CAPT destino ao funcionamento da Escola Municipal São Vicente de Paula Caique. Em discussão, o parecer, não há oradores inscritos... Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer, como vota o deputado João Magalhães. Voto sim, presidente. Como vota o deputado Raul Belém. Voto sim. Como vota o deputado Leonidio Bolsas. Voto sim, presidente. Obrigada, deputado. Como vota o deputado Oswaldo Lopes. Voto sim, presidenta. Obrigada, deputado. Como vota o deputado Gustavo Mitre. Voto sim, senhora presidente. Obrigada, deputado. Para ser aprovado... Perdão. Deputado Beatriz Serqueira também vota sim. Para ser aprovado, devolvo a presidência dos trabalhos para o deputado João Magalhães. Obrigado, presidenta. Quero agradecer aos nobres pares pela doação do município do Manhoaçu. Essa é uma obra importante lá de uma escola no bairro Alfaçu do Caique. Já está sendo construída. Projeto de lei. Projeto de lei 873-2019, primeiro turno, altera a lei 17.688, de 30 de julho de 2008, que autoriza o poder executido a doar à União o imóvel que especifica. Autor, governador Romeu Zema Neto, relator e ex-presidente. De autoria do governador do Estado, o projeto de lei em epícrafo encaminhado por meio da mensagem 23 de 2019, altera a lei 17.688, de 30 de julho de 2008, que autoriza o poder executivo a doar à União o imóvel que especifica. A proposição foi publicada no DR de 20 de junho de 2019 e distribuída às Comissões de Constituição de Justiça e Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição de Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora o projeto a esse colegiado para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 88, combinado com o artigo 102, inciso do primeiro detimento interno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 873, de 2019, primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Ok? Como vota a senhora deputada Beatriz Serqueira. Favorável, presidente. Como vota o deputado Raul Belém. Voto sim, presidente. Como vota o deputado Oswaldo Lopes. Voto sim, presidente. Como vota o deputado Leonidio Bolsas. Voto sim, presidente. Como vota o deputado Gustavo Mitri. Voto sim, senhor presidente. O presidente também vota sim. A matéria foi aprovada. Projeto de lei 1007, de 2019. Autoriza o Poder Executivo a receber em dação de pagamento do município de Virgem da Lapa, o imóvel que especifica. O imóvel que especifica. Autor governador Romeu Zemaneto. Relator ex-presidente. Relatório de autoria do governador do Estado. Projeto de lei em epígrafe. Encaminhado por meio da mensagem 32 de 2019. Autoriza o Poder Executivo a receber em dação de pagamento do município de Virgem da Lapa, o imóvel que especifica. A proposição foi publicada no DR de 21 de 8 de 2019 e distribuída às comissões de condição de justiça, administração pública e de fiscalização financeira e orçamentária. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora o projeto a este colegiado para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 1º do Regimento Interno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei em epígrafe de 2019, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Incessa a discussão. Em votação. É sobre emendas? Como vota a senhora deputada Beatriz Serqueira? Sim, presidente. Como vota o senhor deputado Raul Belém? Voto sim, presidente. Como vota o senhor deputado Oswaldo Lopes? Voto sim, presidente. Como vota o senhor deputado Leonidio Bolsas? Sim, presidente. Como vota o deputado Gustavo Mitri? Voto sim, senhor presidente. O presidente também vota sim e a matéria foi aprovada. Projeto de lei 1016-2019, primeiro turno. Autorizo o poder executivo. Projeto de lei 1211-2019, primeiro turno. Autorizo o poder executivo a doar ao município de Romaria o imóvel que especifica. Autor, deputado Leonidio Bolsas, relator e ex-presidente. Passo a proferir meu parecer. De autoria, deputado Leonidio Bolsas. Projeto de lei epígrafo e visa autorizar o poder executivo a doar ao município de Romaria o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no DR 1810-2019 e distribuída às Comissões de Constituição de Justiça e de Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição de Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição, na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora o projeto a este órgão, colegiado, para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso I, do Regimento Interno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1211-2019, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Incessa a discussão. Em votação. Como vota, senhora deputada Beatriz Serqueira. Sim, presidente. Como vota o deputado Raul Belém. Voto sim, presidente. Como vota o deputado Leonidio Bolsas. Sim, presidente. Como vota o deputado Oswaldo Lopes. Voto sim, presidente. Como vota o deputado Gustavo Mitre. Voto sim, senhor presidente. O presidente também vota sim. A matéria foi aprovada. Projeto de Lei nº 1329-2019, primeiro turno. Autoriza o Poder Executivo a doar o município de Jaboticatubas o imóvel que especifica. Autora, deputada Ione Pinheiro. Relator, ex-presidente. De autoria do deputado Ione Pinheiro. O projeto de lei em epígrafe visa autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Jaboticatubas o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no DL de 30 de novembro de 2019 e distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora o projeto a este oco alegiado para receber parecer quanto ao mérito. Nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso I, do Regimento Interno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1329, de 2019, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão em votação. Como vota, senhora deputada Beatriz Serqueira. Sim, presidente. Como vota, o deputado Gustavo Mitri. Como vota, o deputado Leonidio Bolsas. Eu voto sim, presidente. Deputado Gustavo Mitri, vota sim. Como vota, deputado Leonidio Bolsas. Voto sim. Deputado Leonidio. Voto sim, presidente. Deputado Oswaldo Lopes. Voto sim, presidente. O presidente também vota sim. Deputado Raul, votou? Deputado Raul Belen. Voto sim, presidente. O presidente também vota sim. A matéria foi aprovada. Projeto de lei nº 1420, primeiro turno. Autorizo o Poder Executivo a conceder isenção total da tarifa de água e esgoto às famílias vítimas de enchentes do Estado durante o período determinado e da outras providências. Autor, deputado João Vítor Xavier. A proposta foi examinada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, condicionalidade e legalidade. Na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. Cabe-nos, nos termos regimentais, examinar o mérito da matéria. Segue em anexo à proposta o projeto de lei nº 1411 de 2020 e o projeto de lei nº 1427 de 2020, sobre os quais nos manifestaremos conforme exige o regimento interno. Ante o exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1420 de 2020, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Incessa a discussão. Em votação. Como vota, deputada Beatriz Serqueira. Voto sim, presidente. Como vota, deputado Gustavo Mitri. Como vota, deputado... Me desculpe, voto sim, senhor presidente. Estava desligado. Obrigado, deputado Gustavo Mitri. Como vota, deputado Leonidio Bolsas. Voto sim, presidente. Como vota, deputado Oswaldo Lopes. Voto sim, presidente. Como vota, deputado Raul Belém. Voto sim, presidente. O presidente também vota sim. A matéria foi aprovada. Projeto de Lei nº 1.475, de 2020, primeiro turno. Altera a Lei nº 14.941, de 29 de dezembro de 2003. Que dispõe sobre o imposto sobre transmissão de causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos, ITCD. Autor, deputado Leonidio Bolsas. Relator ex-presidente. De autoria, deputado Leonidio Bolsas. A proposição em epígrafe. Altera a Lei nº 14.941, de 29 de dezembro de 2003. Que dispõe sobre o imposto sobre transmissão de causa-mortes e doação de quaisquer bens e direitos, ITCD. Publicada no DL de 22 de 2020, a matéria foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Em análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria. Vem agora a proposição a este órgão coligiado, para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso I do Regimento Interno. Em fato exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 14.75, de 2020. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Negócio de prazo. Contudo, o autor observa que a situação que tem vindo, aclarou, recolhei o ITCD, nem o negócio é de prazo. Não há nada de aumentar nem diminuir. Incessa a discussão. Em votação, como vota o deputado Raul Belen. Voto sim, presidente. Como vota o deputado Gustavo Mitty. Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Leonidio Bolsas. Voto sim, presidente. Como vota o deputado Oswaldo Lopes. Voto sim, presidente. Como vota a deputada Beatriz Serqueira. Sim, presidente. O presidente também vota sim. A matéria foi aprovada. Projeto de lei 1016-2019, no primeiro turno. Aqui foi incluído os imóveis do DR. São dez imóveis. Tá, ok. E foi retirado da Beatriz, né? Meu imóvel foi retirado. Foi. Quem comeu o imóvel? Obrigada. Relator. Autor governador Romeu Zema Neto. Relator ex-presidente. De autoria do governador do estado, encaminhada por meio da mensagem número 38-2019, a proposição em epígrafe tem por objetivo autorizar o poder executivo, alienar os imóveis que especificam e dar outras providências. Publicada no Diário Legislativo de 21 de outubro de 2019, a matéria foi encaminhada às comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública. A Comissão de Constituição e Justiça e análise preliminar concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade no projeto de lei na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Posteriormente, essa Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação da proposição na forma do substitutivo número 2 que apresentou. Ainda na fase de exclusão da matéria, em primeiro turno, foi apresentada em plenário a emenda número 1 que agora vem a essa comissão para receber parecer nos termos do parágrafo 2º do artigo 188 do Regimento Interno. Eu quero ressaltar que, nesse parecer, nós acatamos a sugestão de emenda da deputada Beatriz Serqueira da retirada de um imóvel e incluímos 12 imóveis do DER a pedido do Governo do Estado. Portanto, em fasto exposto e com as modificações ora relatadas, nós votamos pela aprovação do substitutivo número 2 na forma apresentada. Em discussão, parecer, não havendo oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, como vota a senhora deputada Beatriz Serqueira. Favorável, presidente. Como vota o deputado Raul Belém. Voto sim, presidente. Como vota o deputado Gustavo Mitri. Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Leonidio Bolsas. Voto sim, presidente. Como vota o deputado Oswaldo Lopes. Voto sim, presidente. O presidente também vota sim. A matéria foi aprovada. Terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e votação de proposições da comissão. Foram apresentados três requerimentos. Os requerimentos serão apresentados e serão votados em bloco. Se a senhora deputada ou algum senhor deputado tiver alguma objeção, que solicite a presidência para que seja retirado do bloco e votar, e será votado em separado. Requerimento 7.871, 2020, da senhora deputada Beatriz Serqueira. Requer que seja realizada a audiência pública para debater os termos do plano de desligamento voluntário incentivado, PDVI, a ser adotado pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais Copasa, tendo em vista que a empresa vem desenvolvendo estudo nesse sentido, sem qualquer participação dos trabalhadores. Requerimento também de autoria deputada Beatriz Serqueira. Requer que seja realizada a audiência pública para debater a situação do IPZENG na região centro-oeste do Estado de Minas Gerais. Requerimento 7.890, 2020, de autoria deputada Sargento Rodrigues. Requer que seja encaminhada ao governador do Estado, presidente de providência, para que efetue no prazo legal o pagamento da totalidade correspondente ao 13º salário a todos os analistas públicos de Minas Gerais, ou seja, que pague integralmente aos servidores públicos, civil e militar, a devida gratificação natalina. Não houve nenhuma solicitação de retirada do bloco. Os três requerimentos serão votados em bloco. Em votação. Como vota, senhora deputada Beatriz Serqueira. Favorável, presidente. Como vota, o deputado Raul Belém. Voto sim, presidente. Como vota, o deputado Gustavo Mitri. Como vota, o deputado Leonidio Bolsas. Voto sim, presidente. Como vota, o deputado Oswaldo Lopes. Voto sim, presidente. O presidente também vota sim. Os requerimentos foram aprovados. Primeira fase, audiência pública. Finalidade da audiência, debater as consequências da privatização da Copasa, os seus impactos para a população das localidades atendidas por esta companhia, bem como a situação dos seus trabalhadores. Requerimento, 7.703, 2020, de autoria da deputada Beatriz Serqueira. Quem são os convidados confirmados? Tem algum? Vai representar os três. O Tiago. O senhor secretário de Estado de Planejamento, Otton Levi Reis, enviou correspondência indicando para representá-lo o senhor Tiago Coelho Toscano a quem convidamos a tomar a remoto, Tiago Remoto Tiago Toscano também estará representando o presidente da Copasa que também em manifestação escrita a esta comissão solicitou que ele a representasse e também representando o secretário de Junto, o senhor Fernando Passalho também o senhor Tiago Toscano mais alguém aqui Jairo Nogueira Filho e o Eduardo Jairo está aqui Eduardo só os dois já se fazem presentes já tomaram assento o senhor Jairo Nogueira Filho presidente da Central Única dos Trabalhadores RUT DH também o senhor Eduardo Pereira de Oliveira presidente do sindicato trabalhador nas indústrias de purificação e distribuição de água e em serviços de esgoto do Estado de Minas Gerais e remotamente o senhor Carlos Eduardo Tavares de Castro diretor presidente esse não desculpe o presidente da Copaz o secretário de desenvolvimento econômico o secretário de planejamento enviaram o senhor Tiago Coelho Toscano para representá-los e já está presente conosco remotamente eu passo a palavra para a deputada Beatriz Sequeira autor do requerimento que deu origem a esta reunião para tecer suas considerações iniciais antes porém convido a mesma para assumir a presidência desta audiência pública então mais uma vez boa tarde mais uma vez boa tarde agradecendo aos convidados que estão presentes conosco o Jairo que preside a CUT Minas e o Eduardo que preside o Sindagua estive com os dois em atividade recente na porta da Copaz agradeço os colegas parlamentares que aprovaram o requerimento que deu origem a essa urgência agradeço também a presença do Tiago que aqui vai estar representando todo o governo do estado em relação a esse debate eu vou na verdade imediatamente passar para as considerações do Tiago do Tiago Toscano que é o presidente do Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais o objetivo dessa audiência é trazer o debate sobre a Copaz o governo tem apontado desde o primeiro semestre a sua intenção na privatização da empresa recentemente uma distribuição de lucros em reunião dos acionistas nos causou preocupação e estranheza considerando a necessidade do investimento na melhoria da prestação de serviços da Copaz bem como a necessidade da ampliação de direitos básicos como por exemplo saneamento básico melhor forma então é a promoção do debate nós temos acompanhado de forma de maneira muito indignada o que a população do Amapá tem vivido a partir da privatização no caso do setor elétrico exatamente por isso é fundamental que a Assembleia cumpra o seu papel e faça o debate de conteúdo em relação a essa pauta sobre privatização então esse é o objetivo da nossa audiência o governo presente apresentar apresentar então as suas as questões que o levam a propor a privatização da empresa embora haja um requerimento específico sobre a distribuição dos dividendos seria importante também que isso pudesse ser abordado a um requerimento para uma audiência pública para tratar sobre isso aqui também na comissão de administração pública eu recebi várias solicitações que o plano de demissão voluntária fosse abordado nessa audiência eu respondi a todos que me procuraram a maioria daqueles que pediram para que nós pudéssemos debater esse assunto que nós faríamos uma discussão específica porque senão nós misturaríamos a discussão da privatização as consequências para a população a situação dos trabalhadores com o plano de demissão voluntária então o plano nós temos um requerimento que acabou de ser aprovado nesta reunião da comissão de administração pública e portanto faremos a discussão em audiência pública específica aproveito para agradecer todas as manifestações que eu recebi exatamente dizendo da importância dessa audiência e da necessidade de discussão em relação ao plano de demissão que nós não faremos aqui faremos em reunião em audiência específica então eu vou passar imediatamente a palavra para as considerações do Tiago agradecendo pela presença e participação que será por videoconferência e na sequência nós ouviremos o Eduardo Tiago com você a palavra Deputado Beatriz boa tarde boa tarde a todos os participantes dessa audiência de administração pública eu agradeço deputada a oportunidade de poder falar desse tema que é bastante relevante tive inclusive também na comissão de direitos humanos para também abordar esse tema que é muito caro para nós e eu começo tecendo algumas considerações primeiro antes de ter essas considerações de o que sempre que precisar também como falei com a deputada Lenin eu estou sempre à disposição para a gente poder falar sobre o tema e tentar ser o mais transparente possível deixar as coisas bastante claras e aí eu começo tecendo algumas considerações com relação à questão do que tem sido feito quando a gente fala privatização nós estamos falando usando na verdade um termo que ele é bastante genérico para dizer o que o Estado na verdade quer fazer e aí como essa comissão é uma comissão de administração pública acho que vem bastante a calhar fazer essa consideração o que o Estado visa no final das contas é a desestatização e aí dentro do conceito de desestatização nós temos diversos formatos de se trabalhar o tema porque quando a gente fala assim vamos privatizar a Copasa ou quando se fala vamos privatizar a Copasa dá a entender que a empresa será vendida o Estado vai pegar ali os 50% mais um pouquinho de ação que ele tem disponível da Copasa 50,04 para ser mais exato ele vai pegar essas ações e vender no mercado quando não necessariamente é isso que se quer a partir da desestatização existem diversos cenários você tem cenários que vão ser trabalhados estudados naquilo que os senhores tem conhecimento já de divulgação no mercado junto ao BNDES que apresente para a gente estude em conjunto com a gente diversas possibilidades de se trabalhar essa desestatização e no caso gostaria de exemplificar a privatização de 100% das ações de posse do Estado é um apenas desses cenários vários outros alternativos podem ser postas e vão ser estudadas e elas são estudadas justamente de maneira prévia a uma autorização legislativa para que no momento do debate legislativo possa se debater aquelas soluções ali e se apresentar aos cenários não caberia de forma alguma como nunca foi feito no resto do Brasil em um Estado município mesmo na federação uma autorização legislativa uma discussão legislativa uma autorização seria um cheque em branco para o Estado estudar então você tem a possibilidade de vender 100% das ações mas você pode também vender por exemplo apenas o controle vendendo algumas partes alguma parte das ações que transfere o controle da empresa para o privado mas o Estado ainda resguarda ações da companhia mas ele deixa de ser majoritário ele passa a ser minoritário então poderia ser que a discussão da privatização envolvesse vender 1% das ações da CEMIG e a CEMIG manter perdão digo da Copasa vale obviamente vale para a CEMIG também mas vender 1% dessas ações transferir o controle para o privado manter o restante das ações inclusive com possibilidades de se manter ou exigências de se manter a companhia no Estado de Minas Gerais a série da companhia o nome da companhia existem outras possibilidades de reorganizações societárias como por exemplo você separar a companhia e agora ter Copasa em blocos de regiões para poder tender melhor algumas regiões ou mesmo a divisão entre o que é água e esgoto o que é produção de água com as outorgas que não diz respeito ao marco do saneamento que veio então está inclusive sedimentar o tema assim como poderia envolver outros cenários que os estudos devem discutir agora o mais importante independente do cenário é a gente ter claro que por isso a comissão é muito importante a comissão de administração pública de que quando a gente está falando de desestatização nós estamos dizendo sobre vender o controle as ações de uma companhia que tem o estado como seu majoritário significa que a titularidade do serviço público no caso aqui água e esgoto ele permanece sobre titularidade do estado na verdade sendo até mais específico traduzindo aqui o estado como o marco do saneamento bem definiu a titularidade desse serviço continua sendo do município quem tem a titularidade pode conceder o serviço para um privado pode criar uma empresa municipal ou pode passar isso agora já não pode mais com o marco do saneamento mas eram feitos nos contratos do programa é o município o marco sedimenta isso ele tira qualquer dúvida inclusive de ações judiciais que tinham sido julgadas no mesmo sentido mas o serviço continua de titularidade do município o que muda é o controle da empresa e aí ele faz o marco do saneamento ele faz algumas ressalvas com relação a regiões metropolitanas e aglomerações urbanas dizendo inclusive que por se tratar de aglomerações esse tema ele deve ser debatido pela aquelas regiões ali que compõem por exemplo uma região metropolitana isso porque de maneira óbvia se a gente pegar por exemplo o caso de Belo Horizonte Belo Horizonte cata água fora do município trata a maior parte da água fora do município depois traz essa água aqui para dentro do município então nada mais disso que Belo Horizonte discuta com os outros municípios a questão da prestação dos seus serviços de água e esgoto dos seus serviços de saneamento então a primeira consideração que eu faço é essa distinção na verdade eu fiz a primeira consideração a distinção entre privatização e desestatação e depois essa distinção entre a titularidade do serviço que sempre vai ser porque isso é constitucional e o marco do saneamento depois ainda detalhou um pouco mais a titularidade dos serviços e as ações da companhia são duas coisas separadas e isso é importante porque a senhora bem mencionou aí deputada a questão da privatização do setor elétrico e a importância do tema mas eu acho que a gente não precisa nem ir tão longe para dizer a importância do tema se a gente ficar dentro de Minas Gerais mesmo a gente pode perceber hoje inclusive nós temos quatro municípios eu tenho uma liberdade de pegar esses dados que são públicos do Sistema Nacional de Informações de Saneamento os municípios nós temos hoje em Minas Gerais três empresas privadas atuando em Minas Gerais nos municípios de Bom Sucesso Pará de Minas Paraguaçu e Araújos e se a gente fizer um comparativo tanto das tarifas quanto dos índices de atendimento dos municípios atendidos por empresas privadas e atendidos pela Copasa a gente percebe que tanto na tarifa de água quanto na tarifa de esgoto médio dos municípios da Copasa ela é mais alta do que dos municípios atendidos por empresa privada e não é pouco a Copasa tem uma tarifa média em torno de R$ 5,02 enquanto as empresas privadas de Minas Gerais R$ 3,55 nós estamos falando praticamente de um terço de diferença na tarifa média de água e de esgoto a coisa se repete um pouco a tarifa média de R$ 4,12 no caso da Copasa e R$ 3,18 na média das empresas privadas mas a questão que mais solta aos olhos na verdade é que na hora que você transfere isso e vai avaliar o índice de atendimento as empresas privadas em Minas Gerais eu estou falando de dados públicos repito elas não só tem tarifas mais baixas como tem índices de atendimento melhores então a Copasa tem um índice médio de atendimento de água de 77% contra 94% das empresas privadas as empresas privadas os municípios que hoje operam com empresas privadas eles já inclusive já cumprem ou estão próximos na verdade de cumprir a meta de universalização do atendimento a água que o marco do saneamento coloca para 2030 para 2033 se não me engano nos índices de atendimento de coleta de esgoto a Copasa tem 55% as empresas privadas 87% o marco do saneamento coloca uma meta de 90% então ela já está bem próxima e o mesmo acontece para o índice médio de tratamento dos esgotos que é de 44% nos municípios atendidos pela Copasa e 83% das empresas privadas em Minas Gerais então eu trago esses números para ratificar o que a senhora falou da importância da gente fazer a discussão para garantir que numa eventual privatização com autorização legislativa a gente consiga garantir que o que acontece hoje nos municípios que são atendidos por empresas privadas possa se repetir em municípios que hoje estão com índices muito abaixo e eu faço um comparativo que talvez seja interessante para quem está nos assistindo possa entender se a gente comparar por exemplo a cidade de Santa Luzia que na nossa região metropolitana que tem um perfil de população e índice de desenvolvimento humano IDH muito similar a cachoeira do Itapemirim no Espírito Santo lá no cachoeiro do Itapemirim o índice de atendimento de água já é de 100% já cumpre o marco de saneamento de coleta de esgoto já é 96% já cumpre o marco de saneamento enquanto Santa Luzia atende 79% de água e 67% de coleta a mesma acontece para o tratamento de esgoto 78% em cachoeira do Itapemirim que é uma empresa privada enquanto Santa Luzia atendida pela Copada a ter um índice de tratamento de esgoto de 47% e o interessante é que se a gente faz esses dados que eu estou dizendo são dados do CINIS do Sistema Nacional de Informação de Saneamento e se a gente pegar e fizer outros comparativos eu não quero me estender aqui mas são dados públicos e comparar cidades similares por exemplo a Raial do Cabo lá no Rio de Janeiro com três maris que tem características parecidas de população e IDH nós vamos ver que esses indicadores eles se repetem da mesma forma se a gente comparar Conselheiro Lafayette com Uruguaiana a mesma coisa vai acontecer enquanto isso nós sabemos que maior parte da população brasileira ainda sofre com uma falta de saneamento então o que se busca aqui por meio dessa digitalização e discussão legislativa é avaliar a possibilidade de outras formas de financiamento dessa política pública que repita de titularidade dos municípios e das aglomerações então jamais pode-se falar em privatização da água simplesmente não existe isso é uma falácia isso é induzir a população ao erro porque a titularidade de serviço sempre vai ser do órgão competente do município o que nós estamos falando é quem deve ser o dono da empresa que está prestando esse serviço a empresa deve ter majoritariamente o seu capital público ou privado isso que se discute aqui e isso é importante porque a senhora também mencionou sobre a questão da distribuição de lucros e de fato esse é um problema grave porque a gente fala em distribuir lucros quando a empresa precisa fazer os investimentos para cumprir as metas os índices que eu acabo de mencionar que ainda são baixos e no caso da Copaz eles ainda são mais baixos do que as empresas públicas similares como Sabesp e Sanepar os índices nesses três índices água coleta de esgoto e tratamento de esgoto da Copaz ainda é mais baixo então a gente está falando que precisaria aumentar o investimento e aí em 2018 ainda na gestão passada houve aí na verdade em 2017 perdão houve uma aprovação da política de distribuição de dividendos da companhia em que aprovou a distribuição total e aí se a gente pegar os dados principalmente de 2018 a companhia faz uma distribuição de 95,9% do seu lucro então o ano de 2019 e a distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio que foi mencionado na verdade ele diz respeito a uma distribuição de uma política que ela primeiro precisou ser alterada precisa ser alterada para que depois isso possa ser colocado a realidade até porque o próprio marco do saneamento vai dizer que se você não cumprir os indicadores você não vai poder distribuir lucro própria municipalidade o titular do serviço sofre algumas sanções de repasse de recursos públicos então a distribuição de 2019 com relação a lucros e juros sobre capital próprio ela nem poderia ser diferente justamente porque ela atendeu uma política que foi aprovada lá em 2017 digo que porque isso é público está no site não é minha competência aqui enquanto presidente do INDI secretário executivo do Conselho Mineiro de Cidadização mas não sou responsável pela companhia mas de fato é uma política que é publicada lá no site e eu acho concordo aqui que é uma política que ela é importante de ser considerada e toma liberdade para finalizar aqui as considerações só com alguns dados aqui adicionais uma vez que foi mencionado mas fico à disposição para voltar aqui na sequência se precisar em relação ao número de empregados se a gente pegar o caso de Sabesp Copaz e Sanepar no caso da Sabesp então lá em São Paulo houve uma redução de 2003 para os dados de hoje de quase 1500 funcionários no seu quadro são de 10% a Copaz ela praticamente manteve ali na ordem de 11.900 funcionários a Sanepar uma pequena redução também na ordem de 300 mas as empresas privadas que fazem mais investimentos como mostrei nos dados que são públicos os dados federais a AGE por exemplo ela aumentou 151% e é igual 6% então são algumas considerações que eu saí de fazer e fico à disposição para maiores esclarecimentos agradeço a oportunidade Obrigada Tiago eu passo imediatamente então para as considerações do Eduardo eu fiz esse questionamento da questão da distribuição dos dividendos durante o assembleia fiscaliza não é que nós estivemos aqui se eu não me engano na segunda-feira temos um requerimento de uma audiência específica sobre isso eu achei grave a situação então por isso que é importante trazer isso ao debate então nós vamos passar agora para as considerações do Eduardo Pereira de Oliveira o Eduardo é presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Purificação e Distribuição de Água em Serviços de Esgoto do Estado de Minas Gerais o Sindágua é o sindicato que representa então os trabalhadores da Copasa agradeço muito a sua presença Eduardo com você a palavra saudações companheiros e companheiras que estão nos assistindo nesse momento através do canal do Facebook da Assembleia Legislativa cumprimento o companheiro Jairo presidente da CUT debatedor Tiago também e cumprimento de forma especial a deputada estadual Beatriz Serqueira no qual ela aceitou o pedido do Sindágua para debater as consequências da privatização da Copasa para os trabalhadores e a população do Estado de Minas Gerais e quem mora na cidade pequena tem que ficar muito preocupado com essa situação porque o Estado de Minas Gerais é um Estado muito diferente é um Estado muito grande hoje Jairo o Minas ele está fazendo 300 anos e é 300 anos de muitas desigualdades é onde que a gente pode observar pela própria população do Estado de Minas Gerais e onde ela encontra se concentrada mas para discutir a privatização da Copasa é muito importante a gente entender o nosso Estado de Minas Gerais e entender também como que funciona a Copasa Minas Gerais ele é o apesar de ser o Estado o segundo Estado mais populoso do Brasil ele é o Estado brasileiro com maior número de municípios somos 853 municípios e a Copasa ela opera em 642 municípios e tem diversas desigualdades a gente viu aí do palestrante anterior onde ele fala da questão do IDH e essas desigualdades a gente pode observar no índice de desenvolvimento humano de cada município a gente cita aqui na cidade de Belo Horizonte primeiro na cidade de Nova Lima onde lidera o ranking do IDH em Minas Gerais onde tem 0.813 e acompanhado por Belo Horizonte de 0.81 e na terra do governador ocupando o 15º lugar do ranking do IDH com 0.717 isso significa que as cidades que tem o índice alto de desenvolvimento humano e muito alto são as pessoas são mais ricas são mais alfabetizadas tem acesso tem acesso a educação de mais qualidade e consequentemente Jairo elas vivem mais então por isso que a gente chama atenção na questão da privatização da Copasa onde essa empresa ela tem um papel social muito importante para corrigir essas desigualdades no estado de Minas Gerais dentre as 250 cidades com IDH mais baixo a Copasa ela opera em 212 municípios 212 municípios onde tem pessoas carentes vale lembrar que Minas tem aproximadamente 20 milhões de habitantes e a Copasa opera em 11.500 opera para uma população de 11.553 habitantes ela não opera apesar de operar em vários municípios ela atende pouco mais da metade da população e isso tem uma explicação porque a Copasa ela atende aquelas cidades pequenas onde as empresas privadas não querem pegar a Copasa opera aquelas cidades onde o IDH é em torno de 0.55 o IDH baixo o IDH médio de 0.61 que são as grandes cidades operadas por essa companhia então por isso a importância da Copasa ser uma empresa pública porque ela trabalha com subsídio cruzado isso significa que essa empresa ela pega o lucro das cidades maiores que você tem aqui com o IDH alto e ela subsidia aquelas cidades maiores diminuindo então essa desigualdade social que existe no nosso estado depois de 300 anos mas para continuar a correção dessas desigualdades a Copasa precisa fazer investimentos não basta simplesmente ter um programa de investimento que por coincidência Beatriz é de 853 milhões o programa de investimento o mesmo número de municípios que tem no estado de Minas Gerais e que hoje faz 600 anos então a Copasa ela deve investir ela deve cumprir o programa de investimento para não causar a insatisfação da população e melhorar o acesso ao saneamento e chegar a universalização do saneamento conforme previsto na agenda 2030 onde teve o pacto da organização das Nações Unidas então essas desigualdades é que preocupa a gente então do programa de investimento de 853 milhões a Copasa ela investiu apenas 269 milhões de reais até o terceiro trimestre de 2020 pasmem 269 milhões de reais isso preocupa muito no contexto onde o governo do estado ele vem desde a sua campanha eleitoral falando que queria privatizar a Copasa porque são empresa deficitária e que passa por diversas dificuldades e a gente percebeu que não é bem assim porque a Copasa ela anunciou uma distribuição de lucro de mais de 820 milhões de reais e vai distribuir nesses próximos dias vale lembrar que essa companhia ela já distribuiu em carácter ordinário mais de 150 milhões e essa distribuição ela não é obrigatória não é uma distribuição que foi aprovada na gestão passada conforme dito pelo nosso colega não tem uma legislação específica na Copasa não tem uma norma específica que fala que a empresa ela tem que distribuir esses 820 milhões conforme anunciado nesses últimos dias teve uma reunião do conselho de administração onde eles recomendaram a distribuição dos 820 milhões e colocou para julgar na assembleia dos acionistas onde eles aprovaram na reunião do último dia 19 a Copasa tem uma previsão de lucro para esse ano em mais de 820 milhões somando a distribuição extraordinária com o que já foi distribuído somará mais de um bilhão de reais de lucro distribuído aos acionistas lucros esses que poderia ser investido para diminuir o tempo para universalizar o saneamento no estado de Minas Gerais tempo esse e gasto esse que o próprio presidente da Copasa disse que gastaria em torno de 22 milhões para universalizar o saneamento em Minas Gerais então um bilhão um bilhão é aproximadamente 5% do que a gente precisa para universalizar o saneamento aqui em Minas então a falta de investimento ela provoca a falta de água e consequentemente a insatisfação dos munícipes onde aumenta o tempo para a universalização do saneamento onde a gente insiste para os moradores de cidades pequenas na correção das desigualdades que o nosso estado tem e a falta de investimento também companheiro Jairo que é presidente da CUT e defende todos os trabalhadores a falta de investimento também ela provoca a falta de pessoal gerando desvio de função onde existe pressões psicológicas dos trabalhadores devido a uma escala de escravidão e que pode gerar até morte fato esse que aconteceu na semana passada na quarta-feira no último dia 25 onde dois trabalhadores um da área administrativa programador de serviços e o outro da área operacional eles morreram dentro de um PV aqueles bueiros que o pessoal fala que fica no meio da rua trabalhando em ambiente confinado talvez pode ter tido falta de informação ou treinamento mas o fato que aconteceu é que a empresa não tinha disponível naquele momento o medidor multigás que detectaria quais são os gases específicos naquele ambiente confinado porque existe uma norma existe um curso para trabalhar nesse tipo de ambiente isso é devido à falta de investimento a falta de investimento é uma falta de respeito não só com a população mas com os trabalhadores também é a precarização dos serviços e as experiências no mundo todo mostram que tanto a falta de investimento quanto a privatização das companhias que tem esse papel muito importante para o desenvolvimento do Estado e como nós somos aqui muito diferente entre nós eu sou de Salinas terra da cachaça o meu sotaque já me denuncia de onde eu sou a região do norte de Minas vale de Jequitinhonha aquela mesma região onde as pessoas são mais próximas da Bahia onde o índice de desenvolvimento humano é muito baixo é baixíssimo então a privatização dessa companhia as empresas pequenas não vão querer pegar aquelas localidades há exemplo do que aconteceu com a Copa Nó quando foi criada a Copa Nó foi criada tem as filosofias que falam outras coisas para tentar nos convencer mas a Copa Nó foi criada simplesmente para tirar as concessões deficitárias da Copasa então hoje onde existe Copa Nó a qualidade do saneamento já é totalmente diferente da qualidade do saneamento que tem com a Copasa com a Copasa presta então é essa qualidade que vai diminuir caso a Copasa saia nos municípios pequenos porque não existe mágica não existe mágica é subsídio cruzado não adianta falar que o privado vai investir bilhões de reais no saneamento se eles não vão conseguir ter esse retorno na tarifa é essa mágica que é o subsídio cruzado é isso que a gente vem informando para a população porque que quem mora na cidade de Divisa Alegre de Ninheira tem o mesmo saneamento que aqui em Belo Horizonte na verdade o subsídio cruzado deveria ser ainda um pouco mais eficiente quem mora nas cidades menores com índice de desenvolvimento humano menor deveria pagar de forma inversamente proporcional pagar uma tarifa menor e os moradores das cidades maiores com uma tarifa maior então as experiências que aconteceram no mundo todo elas mostram para a gente uma certa preocupação enquanto vários países de primeiro mundo eles estão reestatizando que é o termo novo agora depois de mais de 500 anos de Brasil apareceu um termo novo do que é privatização quando vários países estão reestatizando aqui no Brasil nós vamos na contramão do mundo com um termo novo falando de desestatização como se fosse diferente de uma privatização o governo do estado detém 50.04% das ações da Copasa ele é o controlador da companhia dos 820 milhões que vão ser distribuídos 410 vai para o governo do estado então o governo não coloca recurso na Copasa ele tira ele tira e a privatização ela vai simplesmente além das desigualdades citadas aqui ela vai pegar o lucro dessa companhia que vai ser exorbitante porque não vai ter mais as cidades deficitárias vai pegar o recurso do nosso estado e entregar para o capital estrangeiro então é isso que é a desestatização proposta pelo governo do estado nós temos exemplos da Alemanha França Estados Unidos Reino Unido que teve processos países de reestatizações países de primeiro mundo e temos e desses 881 reestatizações que aconteceu no mundo 267 é do saneamento e desses podemos citar a Bolívia que está aqui do lado Berlim Paris Budapeste La Paz Maputo várias várias cidades importantes no mundo vários países importantes no mundo sofreram com a privatização porque não é desestatização é privatização mas é entregar o nosso capital é entregar a soberania do estado para o privado sofreram com essa privatização e tiveram que ter manifesto popular pedindo para voltar a empresa sob o controle do estado porque se o estado não consegue controlar a deficiência não está na companhia está em quem administra ou em quem indica os gestores estão naquela companhia então a deficiência não está na companhia essa audiência era muito importante para a empresa eu agradeço por trás de uma privatização da Copasa onde quem vai perder é só a população do estado de manhã nós que agradecemos eu acho não acredito as audiências elas são importantes porque elas possibilitam que a população a própria imprensa também tenha acesso a várias discussões desde que o governo Zema assumiu ele apresenta pautas de desestatização ou privatização eu me lembrei aqui da campanha da última da campanha do Serra que foi isso a presidência da república em que ele tentou exatamente dar uma outra configuração a ideia da privatização porque a população ela naquele período e acredito que isso não se alterou ela não é a favor da privatização então privatização ou desestatização a população mineira precisa participar desse debate ela precisa ser ouvida o governador não tem cheque em branco para administrar eu como deputada estadual também não possuo cheque em branco para votar propor existem sempre mecanismos nós fazemos a representação mas a população ela precisa ser ouvida no curso dos nossos mandatos então a audiência possibilita mesmo que restrita porque a gente não pode receber muitas pessoas em função da pandemia a audiência joga luz nos debates que precisam ser feitos com o contraditório então é importante a presença do governo do estado nessa audiência assim como a importância dos trabalhadores nessa audiência foi apresentada por mim a pedido do sindágua pelo meu compromisso que eu tenho com vocês com os trabalhadores da Copasa e na minha avaliação com a população mineira e para a gente entender essas nuances que muitas vezes não são apresentadas e não são exploradas a importância do que é o serviço e essas questões do lucro versus o investimento e quanto de investimento precisa para questões que já deveríamos ter superado como o direito ao saneamento básico o quanto economizaríamos no sistema único de saúde se tivéssemos o saneamento básico universalizado o quanto nós avançaríamos inclusive na saúde da população e portanto várias demandas que hoje o SUS se vê é obrigado a atender a população poderiam ser diminuídas se nós tivéssemos um saneamento básico universalizado no Estado a gente volta a fazer lutas que deveriam ter sido superadas um debate como desestatizar sem que sequer o acesso a um direito básico está garantido à população e que garantia nós temos se a desestatização se ela vai garantir que o lugar onde não tem lucro a empresa atuará porque onde tem lucro o lucro fala por si por isso que as empresas por isso que os empresários querem aquilo que é público mas essa é a diferença entre a iniciativa privada e o governo o governo não vai onde dá lucro o governo vai atender a população que tem o direito a prestação daquele serviço mas vamos dar continuidade agora a gente vai ouvir as considerações de Jairo Nogueira filho Jairo que é presidente da central única dos trabalhadores aqui em Minas Gerais boa tarde deputada Beatriz Serqueira boa tarde Eduardo presidente do nosso Sindagua um momento diferente né Bia a gente está aqui num momento de pandemia que ainda não acabou então é bom que a população saiba disso a doença está aí não acabou e a gente está aqui ouvindo coisas que me deixam confuso o partido novo o único estado que ele governa no Brasil é Minas Gerais e eles tentam trazer alguns termos diferentes para tentarem mostrar que estão fazendo algo novo como é o nome do partido mas que fazem algo que já aconteceu na década de 90 que é a questão da privatização da tentativa de privatização das empresas como um todo no Brasil e aqui em Minas Gerais então quando ele usa o termo desestatização e não privatização é para tentar amenizar o termo tentar colocar para a população que não é a mesma coisa e é a mesma coisa então a população tem que estar ciente disso quando você fala em desestatizar você está falando em tirar o estado quando você fala em privatizar você também está tirando o estado então é a mesma coisa não tem diferença nenhuma o que ele disse ali que mesmo desestatizando ou privatizando o estado continua como dono como concedente é uma verdade mas também é uma mentira ao mesmo tempo porque o que aconteceu na MAPA foi isso lá tudo que você tem hoje água e energia no Brasil de telecomunicações é concessões dos governos que podem ser privatizadas depois de 95 criou essa lei da privatização no governo Fernando Henrique então a concessão pode mudar de dono pode sair do estado e ir para o setor privado e essas concessões são de longo prazo são concessões que duram às vezes 30, 40 anos e lá no MAPA quando foi feito o processo de privatização Eduardo só para a gente entender o que o representante do governo está falando quando foi colocada a venda no estado do MAPA a questão da energia Beatriz os compradores na sua maioria são estrangeiros e são estatais e estrangeiras Eduardo como você coloca que vários países do mundo voltaram a restatizar é porque eles viram que é um problema passar para o setor privado e viram que dá muito lucro nos países em desenvolvimento principalmente na América Latina e na África que as estatais desses países comprassem essas empresas para que eles consigam transferir a sua a sua a sua questão das suas empresas da sua mão de ovo para esses países para poder manter o gasto que eles teriam nos seus países com energia e com água então no Amapá quando houve o processo de privatização a empresa que comprou a Isolux que é uma empresa espanhola quando foi montado todo o planejamento de privatização no Amapá as empresas privatizaram elas não queriam comprar onde tinha esse problema como você está colocando que é o problema de você ter que atender onde não dá lucro então as empresas que compraram no Amapá elas compraram onde tem lucro certo que é a questão da transmissão de energia é o que está no meio ali sabe Eduardo é como se fosse um cano d'água que pega a água do reservatório da Copasa e leva para a população e o setor privado é dono desse cano d'água e aí ele coloca preço o reservatório pode ser do estado e a população está do lado de cá para receber o dono desse cano no meio fala não eu vou colocar preço para a água passar pelo meu cano se não pagar o preço qualquer eu fecho o cano não passa água a transmissão de energia é o mesmo processo você tem a usina que produz energia essa transmissão que traz energia até a cidade que é distribuída à população a Isolux comprou essa parte de transmissão que é a parte que não tem risco nenhum praticamente você tem lucro certo mas você tem que dar o mínimo de manutenção e a Isolux não fez o mínimo de manutenção no Amapá as pessoas do Amapá ficaram 21 dias sem energia elétrica em pleno século 21 Eduardo e deputado Beatriz é difícil você conceber ou você entender todo um estado ficar 21 dias sem energia elétrica eu fico pensando aqui na minha casa na sua casa na casa de quem está nos assistindo está nos vendo agora imagina você ficar agora a parte da tarde a partir das 16 horas até meia noite sem energia na sua casa o caos que isso vai virar dentro da sua casa agora você imagina você ficar de um dia para o outro dois dias agora imagina ficar uma semana Beto imagina ficar 21 dias sem energia uma cidade inteira provocado por um processo de privatização que não teve fiscalização não teve acompanhamento desse processo a empresa ganhou muito dinheiro não fez manutenção a tarifa média de energia elétrica no Amapá Beatriz Serqueira para famílias de quatro pessoas a tarifa média em Minas Gerais é 200 reais Eduardo para quatro pessoas no Amapá é 890 reais a tarifa média então isso que o representante do governo traz como exemplos no saneamento que deram certo nós temos mais de 5 mil municípios no Brasil ele trouxe alguns ali que ele tem certeza que o setor privado está ganhando muito dinheiro que é um setor mais aglomerado de pessoas onde eles conseguem ganhar muito dinheiro e o investimento que eles tem que fazer é pequeno o lucro é alto não é o mesmo caso de cidades como você colocou aí do IDH muito baixo aqui em Minas Gerais então só como exerce esse exemplo do Amapá Beatriz é um processo de desestatização no Amapá não é isso? tem que aprender esse termo agora viu Eduardo desestatização eu não uso nunca mais privatização na minha vida vou usar agora só desestatização achei mais bonito então teve um processo de desestatização no Amapá que a empresa que comprou não fez nenhum investimento teve um problema no transformador ficou sem energia e quem é que foi lá e resolveu o problema Eduardo? a Eletronorte a Eletrobras e empresas estatais que foram lá resolveram o problema Beatriz Serqueira colocaram mais três transformadores que é o ideal na subestação funcionando esse prejuízo todos nós vamos ter que pagar na nossa conta de luz o governo federal já tirou lá o recurso que ele tinha dos financiamentos que ele tinha retirado uma taxa ele voltou com a taxa do governo federal e por coincidência a partir de segunda-feira no Brasil inteiro a nossa conta de luz vai ficar mais cara veio a bandeira vermelha na questão da energia eles estão falando que é por conta dos reservatórios mas tem muito a ver com o que aconteceu no Amapá ou seja o prejuízo vai ser estatizado e o lucro da empresa que ganhou de novo uma subestação completa aí é desestatizado porque o lucro vai ficar com ela e o prejuízo ficou com todos nós brasileiros nessa questão da privatização não da desestatização lá na Amapá o risco que nós corremos em Minas Gerais é o mesmo e hoje coincidentemente Minas Gerais está completando 300 anos da separação de Minas com São Paulo que houve há 300 anos atrás tem toda uma história bonita do povo mineiro alguns estados às vezes nos classificam com preconceito como somos um povo bobo um povo roceiro que não sabe das coisas nós temos o nosso jeito de viver o nosso jeito de fazer as coisas o nosso jeito de falar mas de bobo o povo mineiro não tem nada e o povo mineiro tem dois patrimônios que eles prezam muito aqui em Minas Gerais que é a Semiga e a Copasa por isso o governo do Estado tenta mudar o termo de desestatização tenta mudar o termo como diz o representante do Estado que só a Assembleia decida por isso e não passa pela população porque eles sabem que na população não vai passar eles sabem que na população não vai passar uma privatização ou uma desestatização da Copasa como não vai passar uma desestatização da Semig que o povo mineiro sabe que com todos os problemas que podem ter essas duas empresas e aí muito por conta dos seus gestores e os seus gestores são os governadores do Estado então aqui fica também uma crítica ao governador Zema que está se mostrando incompetente na gestão da Semiga e da Copasa ele que veio com a pecha tão grande de competência de vindo do setor privado ele não consegue administrar uma Copasa para colocar o saneamento e água em todo o Estado uma empresa que tem um lucro de 370 milhões por ano uma empresa que tem um quadro técnico dos mais qualificados do Brasil e ele não consegue colocar saneamento e água em todo o Estado de Minas Gerais por incompetência da sua gestão e tenta passar para o setor privado assinando um atestado de incompetência enquanto governador do Estado que ele é o gestor majoritário da Copasa ele faz esse processo de administrar a Copasa se a Copasa está sendo mal gerida mal administrada é porque o gestor que é ele é o incompetente nesse sentido então o povo mineiro sabe desse apreço que tem pelas duas empresas e não vai aceitar a sua desestatização ou a sua privatização e o povo mineiro também não é bobo a gente quando tem algum feriado algumas férias Beatriz a gente costuma como não tem praia em Minas Gerais a gente costuma ir para a Bahia para o Rio de Janeiro para São Paulo e quando Guarapari não é isso? e quando a gente está nesses estados a gente sente na pele quando você passa alguns dias nesses estados como é a diferença do atendimento da prestação de serviços das companhias de energia de saneamento desses estados em comparação a Minas Gerais você fica muito satisfeito de estar ali na praia mas dá uma saudade danada de Minas Gerais quando você tem falta de energia água barrenta água de má qualidade que você não tem aqui em Minas Gerais isso não acontece em Minas Gerais onde a Copaz atende a população então a gente sente uma saudade danada de Minas Gerais nesse sentido mesmo estando no litoral passando por esses problemas porque na maioria desses locais as empresas são privadas e não foi feito o investimento deveria ter sido feito então aqui em Minas Gerais o povo tem que ficar muito atento a isso tem uma prática quando se privatiza ou desestatiza como diz aí o representante do estado e nós vivemos aqui em Minas Gerais com as mineradoras com a Vale tanto em Brumadinho quanto em Mariana o primeiro processo que eles fazem e a Copaz já está fazendo primeiro é se livrar do seu patrimônio essa questão de passar 800 milhões para os acionistas na tentativa de privatizar a CEMIG nos anos 2000 Eduardo durante o governo do PSDB tanto de AS quanto de Anastasia no período de 2004 e 2012 Eduardo a CEMIG lucrou 12 bilhões de reais 12 bilhões de reais eu não sei nem quanto zero tem esse número e sabe quanto a CEMIG passou por seus acionistas 12 bilhões de reais e são acionistas como aquela placa que vocês mostraram lá na Copaz na sua grande maioria estrangeiros o dinheiro nem no Brasil não fica e a CEMIG se endividou para fazer os investimentos que ela tinha que fazer por conta da cobrança da Agência Nacional de Energia e a CEMIG quase quebrou Eduardo a CEMIG quase quebrou por esse modelo de gestão então o que está se fazendo agora na Copaz não tem nada de novo você pega boa parte do lucro ou todo o lucro da empresa ou mais de 100% do lucro da empresa igual a CEMIG fez isso aqui no ano de 2012 ela chegou na mágica de passar 110% do seu lucro para acionistas eu não sei como é que se faz isso se passar 10% a mais do seu lucro para os acionistas a Copaz está fazendo o mesmo processo para tentar endividar a empresa no que o representante do Estado disse tentar mostrar que a empresa é inoperante que a empresa não funciona enquanto estatal e o que o melhor para o povo mineiro é privatizar ou desestatizar então a gente está aqui para fazer esse debate é importante que a população saiba disso trago aqui Bia como já na parceria com o Sindaga já conversamos sobre isso nós vamos fazer um debate nas periferias não é Eduardo nós estamos aí com o impedimento da pandemia mas vamos tentar entrar no processo de informação do que for preciso seja de forma virtual presencial para que a gente faça o debate com a população e literalmente a população beba de outras fontes de informação para que ela saiba o que está acontecendo em Minas Gerais com relação a Copaz para que não caia no conto do vigário não seja tratado como um povo bobo que vai aceitar a privatização da Copaz como um bom grado como se fosse uma coisa maravilhosa para todos nós e não é então eu deixo aqui como exemplo de privatizações que não deram certo ou desestratização nós temos a questão da telefonia que todos nós sabemos que não deu certo a questão dos bancos que aconteceu nos anos 90 e mais recentemente aqui em Minas Gerais temos aí a questão da Vale que privatizou que privatizou todo o setor de minério de Minas Gerais e traz muito problema para nós de Minas Gerais e temos esse exemplo do Amapá como outros estados mas o Amapá foi mais gritante porque foi um período muito grande sem energia de uma empresa e você não viu em momento algum na imprensa Eduardo a empresa Isolux dar alguma explicação sobre o que estava acontecendo no Amapá e para terminar sabe por que ela não deu nenhuma explicação porque os seus acionistas os seus donos estavam na Espanha então eles não tem nenhuma preocupação eles não tem nenhum vínculo com o povo brasileiro lá na Espanha não faltou energia lá na Espanha não faltou água para a população por falta de energia lá na Espanha não faltou alimento para a população por falta de energia então esses investidores estrangeiros que vêm aqui vêm, compram e continuam na sua sede nos seus países pouco se preocupando com o povo brasileiro e nós vamos lutar e nós vamos lutar com muita firmeza com muita dedicação conversando com o povo de Minas Gerais da furada que é do problema que é essa privatização ou desestatização como insiste o representante do governo de tentar vender a Copasa vender esse patrimônio de Minas Gerais que a gente não vai deixar e isso não vai passar e eu tenho certeza que se tiver um plebiscito ou um referendo Beatriz com o povo mineiro o povo mineiro não autoriza a venda da Copasa porque sabe que é um patrimônio sabe que ela tem que melhorar sim mas muito por culpa do seu gestor atual que é o governador do estado que não tem conseguido gestar essa empresa tão grande tão maravilhosa aqui em Minas Gerais que é a Copasa obrigado Beatriz pela oportunidade obrigado a todos que nos escutam e vamos ficar atentos e vamos fazer o debate sobre o que é a Copasa sobre o que é saneamento e sobre o que é a água limpa e de qualidade que a gente recebe aqui em Minas Gerais obrigada Jairo eu quero registrar a presença por videoconferência do deputado estadual Mauro Tramonte e passo a palavra para suas considerações deputada Beatriz presidente dessa comissão grande abraço prazer em falar contigo com o cumprimento todos os funcionários que estão aí pelas mesas os nossos telespectadores também eu gostaria de perguntar o senhor Thiago Toscano é o seguinte por que a Copasa faz essas contratações por meio de dispensa de licitação com valores na casa de milhões de reais pra serviços que não seriam de urgência e de emergência e por que essas empresas contratadas aí sem a licitação possuem contra elas tantas reclamações porque não fazem os reparos com produtos de qualidade então por que que a Copasa não investiu aí neste ano na melhoria desse serviço são as duas perguntas que eu gostaria de fazer a Copasa minha querida presidente Beatriz obrigada deputado Mauro Tramonte e imediatamente então eu vou passar pro Thiago tem alguns outros questionamentos nós não temos condições de receber as pessoas presencialmente na assembleia que estamos com restrição em função da pandemia mas as pessoas podem participar no chat durante a realização da audiência e tem alguns questionamentos importantes aqui o Santiago de Belo Horizonte ele pergunta queremos acesso ao estudo que a unidade de serviços de informações e estudos econômicos apresentou na reunião do conselho de administração e ainda pede que seja feito um requerimento farei Santiago mas deixo o questionamento pro Thiago responder Marcelo Gomes de Belo Horizonte dizendo que gostaria de complementar porque são duas perguntas primeiro ele pergunta para o Thiago o senhor poderia elencar quais os argumentos do governo a favor da desestatização porque o governo quer desestatizar a Copasa eu também eu reforço a pergunta do Marcelo porque assim o governo apresenta um novo conceito que não é privatização é desestatização então a questão da concessão explicou mas nós queremos entender e o objeto dessa audiência é exatamente isso não é porque o governo quer desestatizar a Copasa que é a pergunta do Marcelo aí ele complementa Thiago o senhor poderia me dar o posicionamento do governo a respeito do argumento de que a privatização ou desestatização da Copasa iria aumentar a tarifa de água ou seja se desestatizar a tarifa aumenta é isso na avaliação do governo é isso mesmo então essas duas questões que são do Marcelo e eu fiz aqui minhas observações a Dilson Ramos de contagem privatização de serviço de saneamento uma experiência desastrosa em qualquer canto do mundo porque em Minas Gerais seria diferente vi de exemplo de Manaus Tocantins isso para não sair do Brasil a pergunta do Adilson eu vou complementá-la também se ele me permitir em vários países da Europa que passaram pela desestatização hoje estão revendo essa política voltando para o Estado serviços como de responsabilidade do Estado serviços como o que nós estamos discutindo aqui no caso da Copasa então onde já era desestatizado o movimento está sendo exatamente o inverso diante da avaliação de que a experiência desestatizada foi desastrosa para a população ainda o Gomes de Conselheiro Lafayette ele deixou a sua opinião não se pode privatizar uma empresa atualmente sustentável como é a Copasa aí a gente fica mais confuso ainda se é uma empresa altamente sustentável que lucra por que desestatizá-la o Lima de Curvelo com certeza os governantes vão criar novos impostos ou retirar verbas de um programa importante para suprir o subsídio cruzado temos que levantar essa voz ou voltamos a viver como homens primitivos das cavernas porque a primeira pergunta do Lima foi exatamente caso consiga privatizar o saneamento como fica o subsídio cruzado como é que fica a solidariedade entre os municípios que o Eduardo apontou então acho que essa é uma outra pergunta o Lima de Curvelo também segundo informações do Instituto Transnacional Centro de Pesquisa com sede na Holanda mostra que de 2000 a 2019 312 cidades em 36 países reestatizaram seus serviços de tratamento de água e esgoto o Santos de Três Corações gostaria de saber qual a garantia que empregados da Copasa teriam em caso de privatização pois de acordo com a Constituição Mineira detentores de emprego público em Minas Gerais é considerado servidor público e como empregado de uma estatal e como empregado de uma estatal arrumaria emprego acima dos 45 anos então são essas as perguntas eu vou passar as considerações do Tiago e na medida se tivermos outros questionamentos a gente volta e uma nova rodada senão a gente já vai para os encaminhamentos Tiago com você bom me ouve deputada a imagem está congelada aqui não sei se está me ouvindo sim você está com áudio mas sem imagem eu vou tentar abrir a imagem novamente aqui eu vou pedir desculpas deputado porque na hora que eu abro o vídeo aqui agora sim acho que voltou o vídeo congelado bom são várias perguntas aqui acho que vai dar para sintetizar algumas coisas porque elas acabam se repetindo gostaria só primeiramente responder ao deputado Mário Tramonte eu não sou do quadro da Copasa deputado então eu infelizmente não posso falar sobre cada um dos casos de contratação por dispensa mas eu posso falar enquanto gestor público e conhecedor do assunto que se a gente for se a gente considerar inclusive o artigo 24 da lei 8666 que é a lei de licitações ela elenca um rol de mais de 30 possibilidades de utilização da dispensa não apenas em caso de urgência e emergência não estou dizendo obviamente que é o caso do Copasa porque eu não sei exatamente a que obras o senhor se refere e como eu vi na verdade falar da licitação peço desculpas pelo fato de não poder te responder a contento especificamente mas acho que que a própria comissão pode eventualmente ingressar a Copasa ao presidente da Copasa agora acho importante deputada Beatriz a senhora mencionou bem no início da sua fala na abertura aqui sobre a questão da transparência nós vamos questionar obrigado tá joia deputado obrigado obrigado ao senhor a senhora mencionou a questão da transparência deputada eu acho que é bom sempre a gente tratar dessa forma e de maneira séria não jocosa nós estamos numa casa de igreja aqui então quando eu falo de de estatização e elenco rol de possibilidades lá dentro eu não estou fazendo um jogo de palavras estou aqui exatamente tentando ser dando várias possibilidades de privatização aqui não é questão de tratar com outras palavras e trouxe dados aqui com relação a melhoria do sistema a gente falar que a telefonia não deu certo no país ou que a Vale não deu certo no mínimo a gente não não tratar com seriedade o tema que a forma que o tema requer inclusive a gente está numa audiência sobre Copasa dando exemplos aqui sobre energia eu trouxe aqui números com relação números estão no sistema nacional de informações de saneamento e acho que contra números não há argumentos inclusive respondendo aqui a pergunta do colega salvingando salvingando aqui do do Lima lá de Prefeiro quando ele fala de subsídios cruzados é importante destacar que quem define o valor da tarifa é o órgão concedente no caso município e esse serviço de saneamento por isso aquela importância da discussão aqui de Copasa nós estamos fazendo uma desestatização ou uma privatização como queira porque o dado que não importa nós estamos dizendo tirar o estado do controle não precisa tratar de maneira jocosa quem define hoje isso no estado é a Arçai a agência reguladora de águas como acontece em todas as concessões de serviços públicos no país no caso de energia a agência nacional de energia elétrica no caso das telecomunicações a Anatel no caso de rodovias estaduais por exemplo em São Paulo é a Arcep que regula então ou isso é regulado por uma agência de serviços uma agência reguladora ou isso é regulado dentro do próprio contrato isso é importante estabelecer porque não é uma questão de que a privatização ela vai aumentar o valor da tarifa pelo contrário se a gente pegar de novo os dados mostram que nos locais onde hoje nós temos serviço prestados por empresas de capital privado as tarifas são mais baixas em Minas Gerais e se a gente for inclusive para outros estados eles são mais altos os índices de atendimento são mais altos com tarifas mais baixas esses são dados do CIMIS eu peço que nos argumentos tragam os dados para a gente debater em cima dos dados não apenas em cima dos discursos se a gente quiser usar a transparência como a senhora bem mencionou deputado inclusive essa pergunta a senhora fez uma pergunta que ela é muito importante que ela fala assim olha a empresa não vai querer ir aonde ela dá lucro fora o serviço é de titularidade do município não é a empresa que escolhe aonde ela vai é o município que escolhe a forma como ele quer que o serviço seja prestado significa que se o município for pequeno a ponto de não aparecer nenhuma empresa interessada em emprestar o próprio município tem a autonomia para prestar os serviços de esgotamento e saneamento criando um departamento como é em grande parte da cidade cito aqui o governador Aladares Uberaba Uberlândia que são municípios que tem seus departamentos próprios de prestação então não é a empresa que escolhe que ela vai onde dá lucro na verdade é o município que escolhe a forma como ela quer prestar o serviço com relação a essa questão também nos países de primeiro mundo foi status os países de primeiro mundo eles estão voltando eles estão voltando depois que o sistema já foi universalizado antes da universalização ele foi feito por empresas privadas uma vez universalizado as empresas privadas saíram e agora os serviços são reestatizados de novo reforço a gente não precisa ir para outros países vamos olhar para a realidade do nosso estado aqui onde a gente tem serviços que são melhores prestados pelo privado do que pela empresa estatal e digo repito de novo vou insistir sempre nesse assunto o serviço é de titularidade do município significa dizer que se ele quiser se ele não quiser renovar o contrato com a Poupasa ele não é obrigado se ele acha que o contrato é lesível que a tarifa está alta ele pode simplesmente reembolsar ou restituir a empresa ter investimentos não amortizados fazer uma nova licitação com tarifas mais baixas e prestar um serviço com uma empresa pública do próprio município como são os SAIS os serviços autônomos dos municípios ou por meio de uma autarquia como é no caso por exemplo de Uberlândia onde você tem os departamentos municipais de água e esgoto então acho que é importante sempre manter claro isso vamos falar em cima de números e vamos trazer os dados na base da sua realidade eu peço desculpa eu perdi o nome aqui do participante que falou com relação aos estudos da Poupasa que ele gostaria de ter acesso de novo como eu mencionei para o deputado Mauro Tramonti eu não sou do quadro da Poupasa eu faço as vezes de que a própria a própria comissão faça esse requerimento à empresa se for o caso e apresenta aqui os argumentos na verdade complementa os argumentos em favor da privatização de novo vou fazer isso tratando os dados e vamos tentar sempre ser o mais transparente possível o colega que falou primeiramente ele disse que não existe nenhuma política de dividendos em vigor está lá no site do RI da Copasa ri.copasa.com.br barra informações traço financeiro barra dividendos clique aqui para acessar a política de dividendos em vigor aprovada pela Assembleia Geral realizada em 7 de maio de 2018 no governo anterior então assim convido as pessoas a acessarem o site e conhecer um pouco da política onde a forma de distribuição de dividendos está colocada lá dentro da companhia aliás isso inclusive é uma exigência da lei das estatais a lei federal número 13.303 ela é obrigada a companhia a fazer isso então acho que contra isso de novo vamos ser claro o colega mencionou aí sobre no governo a essa Anastasia não cabe fazer defesa mas nesse mesmo link que eu falei tem a distribuição de todos os lucros ele falou que foram distribuídos 12 bilhões de reais em lucros eu convido a todos a fazer a soma lá no site e ver se a gente chega aí nos 12 bilhões certamente que não até porque de 2012 13 14 distribuição de lucros ficou na caixa de 30% e 2015 não teve distribuição de lucros justamente porque no governo passado e no anterior em 2015 a companhia apresentou prejuízo líquido no período então se gerando lucro não é possível reinvestir quiçá fazendo aí o CN ineficiente usando o termo que foi usar então o argumento do governo a favor disso é que os dados mostram e aí eu estou falando dados da realidade brasileira eu não estou indo para a Europa eu estou indo aqui para o nosso estado para outras cidades comparando aí Palmas com Porto Velho Niterói que já tem uma empresa privada 100% de tratamento de esgoto em Niterói 100% de tratamento de água fazendo divisa com o Rio de Janeiro ali no município colado e o Rio de Janeiro de desastre então são dados que estão lá disponíveis para todos estou comparando Santa Gertrudes em São Paulo com Cordeirópolis em São Paulo como já mencionei Cachoeira de Itapemirim em Setoruzinho então a gente começa a perceber em todos os casos onde o serviço no Brasil nossa realidade nossa legislação nossa forma de regulação nossa forma de gestão os serviços eles foram melhores prestados e é isso que a gente acredita que na verdade a vinda de um privado consegue aumentar a capacidade de prestar o serviço e levar melhor atendimento de água coleta de esgoto e tratamento de esgoto para os municípios inclusive eu digo isso porque acho que se não me engano Gomes se eu não tiver anotado errado ele fala olha não se pode privatizar uma empresa sustentável não isso não são Gomes as razões a discussão em torno de uma privatização ela não gira só em torno de uma empresa ser lucrativa ou não mas ela gira em torno da questão da possibilidade de que o serviço público e aqui no caso nós estamos falando de serviço público ele possa ser prestado com melhores de uma melhor forma e é isso que os dados hoje de onde me atendo a questão do saneamento demonstra exatamente isso ao contrário salvo engano o Adilson disse que foi uma experiência desastrosa eu citei aqui um rol de exemplos de mais de 10 municípios esse é um tema ainda novo com relação e que confronta por meio dos números demonstra o meu argumento e eu finalizo aqui respondendo ao Santos com relação às garantias dos empregados Santos você pode ficar bastante tranquilo porque em todas as empresas que foram privatizadas o número de empregados aumentou então se a gente pegar e aí eu vou voltar alguns dados que eu já falei a Sabesp tinha 15 mil empregados em 2013 e hoje tem 13 mil e 500 se tomando 10% das pessoas embora a Copasa ela permanece ali em torno de 11 mil e 900 no mesmo período a Sanepar reduziu um pouquinho tinha 7 mil e 300 quase está em 6 mil e 950 e 350 mil 350 perdão funcionários a menos na hora que a gente olha para as empresas de saneamento a EGEA que é o privado digo primeiro a Iguá Saneamento em 2013 tinha 1.400 funcionários hoje tem quase 1.600 funcionários a EGEA tinha 1.700 funcionários 1.742 para ser mais exato em 2013 hoje tem mais de 4 mil quase 4.500 funcionários quer dizer ela praticamente triplicou o número de funcionários e se você for para outras empresas privatizadas o caso da VAR talvez seja o mais emblemático o número de quadruplica o número de funcionários mais recentemente a CELB a companhia energética do estado de Goiás distribuidora de energia no estado de Goiás ela privatizou o serviço em 2017 ela tinha 7.500 funcionários e hoje ela fechou na verdade o ano de 2019 com quase 11 mil funcionários quer dizer 2.500 funcionários praticamente 2.500 funcionários a mais então certamente que a privatização ela vai trazer mais emprego ela vai trazer mais desenvolvimento ela vai trazer mais investimentos e ela vai trazer a melhoria dos serviços públicos e o desenvolvimento da sociedade e provo isso com os dados do IDH que eu mostrei aqui então essas são as razões pelas quais o governo define o investimento e eu trago os dados para tentar comprovar e a gente não ficar no discurso de que usando palavras e tentando fazer jogo de palavras e todos os centros de dados que demonstram isso e acho que o debate é muito saudável nesse sentido deputado e eu fico à disposição sempre para poder tentar esclarecer se alguma coisa não tivesse sido atendida aí Obrigada Tiago mas da minha parte não existe jogo de palavras foi por muito pouco que essa audiência não se transformou em requerimentos de convocação porque até a hora do almoço não tinha ninguém do governo confirmado é interessantíssimo você me sugerir fazer encaminhamentos para a Copasa convidei a Copasa para audiência por que a Copasa não está sentada aqui ao meu lado à esquerda ou à direita pode escolher a Copasa não quis comparecer alegando que quem prestaria as informações é o governo do estado aí vem o governo do estado e me diz para fazer requerimento para a Copasa a Copasa foi convidada a secretaria de planejamento e gestão CEPLAG que pensa a gestão e o planejamento no estado foi convidada então nós buscamos convidar todos os setores para que nós pudéssemos fazer o debate não é um jogo de palavras quem está fazendo jogo de palavras é quem quer dizer que desestatização não é privatização porque a privatização a gente tem uma memória e também não é discurso é o que foi vivido da década de 90 onde o governo federal tentou vender tudo absolutamente tudo e quebrou o país e os índices de desemprego eram elevadíssimos e o povo passava por dificuldades estruturais então a população entendeu o que era privatização quem está fazendo jogo de palavras porque a desestatização é maior do que a privatização ou porque a desestatização são várias formas de privatização quem está fazendo jogo não sou eu como autora desse requerimento e presidindo esta audiência pública então é incrível a sugestão para que eu faça requerimentos a um convidado que não quis comparecer a Copasa não quis comparecer me desculpe privatização não aumenta número de empregados pode ter aumentado o número de terceirizados de precarizados de pessoas sem direitos aí aumenta mas de empregados próprios com carreira com entidade sindical representativa a privatização não aumenta eu de fato vou solicitar que você apresente este estudo que demonstre que onde privatizou melhorou a prestação de serviços e o número de empregados aumenta quando a gente privatiza a Vale está aí para nos mostrar o que foi uma desestatização ou uma privatização então e me preocupa mais ainda os índices de atendimento são mais rápidos quando privatiza eu pergunto eu pergunto o governo do estado tentou melhorar o atendimento tentou melhorar a prestação de serviços porque se o argumento para o governo para privatizar é onde melhorou o serviço e aumentou o número de servidores essa é uma audiência pública mesmo que seja presidida por alguém que vocês não concordem é uma atividade institucional da Assembleia Legislativa nós vamos encerrar essa audiência tendo como balanço isso o governo quer desestatizar porque melhora a prestação de serviços porque aumenta o número de trabalhadores empregados e no final não vai fazer diferença para o município porque quem define a tarifa é o município olha a que ponto nós estamos então quem vai definir a tarifa é o município e se não tiver ninguém que queira prestar serviço para o município essa pergunta ficou sem resposta o município escolhe se não tiver escolha os exemplos são Uberlândia Uberaba é sério que o Eduardo explicou de uma forma muito didática como que o subsídio cruzado possibilita o atendimento a municípios que não são Uberaba nem Uberlândia o exemplo é o inverso do que você exatamente disse então outra audiência será realizada na comissão de trabalho da assembleia legislativa e essa audiência acredito que vai trazer subsídios para a próxima audiência inclusive eu vou sugerir ao autor do requerimento daquela audiência na comissão de trabalho porque não sou eu que faça convocações porque aí a gente não tem que ouvir o convidado não vem e a gente tem que ouvir que tem que fazer requerimento para o convidado que não veio eu vou passar para as considerações então do Eduardo depois do Jairo se o deputado Mauro Tramonte também quiser fazer as suas considerações porque nessa audiência nós só iniciamos a discussão outra audiência será feita em outra comissão e essa será essa foi uma experiência importante para que nós possamos subsidiar a continuidade das discussões sobre a privatização da Copasa e acho que deveria ter sido apresentado o plano estratégico do governo em relação ao Copasa porque a ausência desse debate de conteúdo é uma atividade institucional da Assembleia Legislativa que a gente fez com muito cuidado de modo que nós com antecedência não foi hoje ao meio dia que as pessoas ficaram sabendo que tinha uma audiência pública a respeito disso então nós fizemos com muito cuidado com muito zelo para que a população tivesse acesso às informações e ela não teve acesso às informações e a sugestão é fazer um requerimento para o convidado que não quis vir à audiência pública Eduardo com você a palavra Obrigado novamente Beatriz deputada Beatriz Serqueira eu vou tentar ser aqui muito fiel nas minhas palavras e tentar ser fiel ao tema também as consequências da privatização da Copasa para a população e os trabalhadores dessa empresa mas eu preciso a deputada ela economizou várias das minhas palavras porque eu ia contropor algumas colocações do Tiago mas de certa forma eu agradeço o Tiago porque ele consegue contribuir para enriquecer o debate porque ele fala algumas inverdades na fala dele que eu vou ser obrigado a falar apesar de que eu vou ter que fugir um pouco do tema não foi em 2018 que definiu a distribuição de 820 milhões de reais para o exercício de 2020 a lei 10.101 e a lei das estatais fala que deve-se distribuir no mínimo 25% então distribuir acima disso aí tem que ser votado por aquela casa através do conselho da administração que votou na última perdão foi lá no dia 12 13 o conselho de administração recomendou para que votasse na assembleia dos acionistas na última audiência do dia 19 de novembro então não foi em 2018 então o Tiago está equivocado e eu acho que ele tem que estudar mais a política de dividendo da companhia mas o debate eu acho muito sadio o debate está aberto para que a população tenha ciência do que é a política de dividendo da Copasa os 820 milhões é uma distribuição em carácter extraordinário extraordinário um outro fato relevante sobre as consequências da privatização a gente tem que entender como que era a lei 11.445 de 2007 como que funcionava o município através da da Câmara Municipal e o poder concedente no caso o prefeito o executivo ele optaria pela melhor concessionária para desenvolver o saneamento da cidade para o abastecimento de água e o tratamento de esgoto é assim que fazia os contratos de programa se o município entender que a Copasa que a empresa pública no caso a Copasa ela seria a melhor opção para cuidar do saneamento do município este município fazia um contrato de programa então era opcional isso era opcional com a privatização da Copasa o que que pode acontecer Jário e Deputada Beatriz eles não vão ter interesse nas pequenas cidades e aí os municípios vão ser obrigados a assumir a própria concessão foi o que o Tiago falou aí não é essa política que nós precisamos aqui no estado de Minas Gerais a política que nós precisamos no estado de Minas Gerais é uma política de inclusão onde todos terão o mesmo saneamento independente da cidade e esse saneamento não pode ser jogado para a cidade fazer de qualquer de qualquer forma porque é dever do estado fazer isso ajudar a corrigir essas desigualdades é o papel principal dessa companhia fato que o governo do estado não consegue enxergar ele não consegue enxergar a correção das desigualdades através das tarifas de subsídio cruzado que pode acabar caso a Copasa venha a ser privatizada e aqueles municípios pequenos como eu citei na mesma região lá de do norte de Minas de onde eu sou e do sul de Minas também tem várias cidades pequenas no nosso estado tem várias cidades pequenas essas cidades sofrerão diretamente com a privatização dessa companhia e isso o governo do estado não consegue enxergar porque ele mora numa cidade onde o IDH é 0.717 salvo me engano onde ocupa a 15ª posição no ranking do estado dentre as 853 cidades talvez ele teve o privilégio digamos assim que é um discurso do próprio governo do estado quando diz que os empregados públicos tem privilégios talvez o governo do estado teve o privilégio de nascer em uma cidade mais desenvolvida mas ele não sabe a importância que tem daquela cidade que ele mora para o desenvolvimento do estado de Minas Gerais onde aquela cidade ela vai subsidiar as cidades pequenininhas e o meu discurso acaba ficando um pouco repetitivo porque o governo do estado não consegue compreender isso ele não consegue compreender isso e agora um terceiro ponto eu vou tentar ser muito fiel também na explicação para desmitificar que a privatização de uma companhia reduz a tarifa pelo contrário ela não reduz a tarifa e eu posso afirmar isso com os dados da própria companhia e fazendo uma comparação com a empresa Águas de Pará de Minas empresa essa deputada Beatriz Serqueira que o atual presidente da Copasa o Carlos Eduardo Tavares que foi convidado para essa audiência e não compareceu e aqui eu faço protesto ele era diretor daquela companhia da companhia que hoje está lá na Águas de Pará de Minas o governo do estado pegou um gestor que veio da nossa principal concorrente para presidir a Copasa então isso é um fato que eu não vou nem entrar em detalhes aqui eu vou ser fiel na minha fala das tarifas para ser fiel na questão das tarifas eu explico o seguinte nós aqui no Brasil nós temos em quantidade a maior água potável do planeta isso não é filosofia isso é fato nós temos em quantidade o maior número de água potável do planeta se tiver uma terceira guerra mundial vai ser por causa de água mesmo a gente tendo tanta água no Brasil e eu sou técnico ambiental trabalho na área na Copasa eu vim dessa área no setor de atuação socioambiental a gente tende tem alguns autores que entendem diferente apesar de alguns entenderem que é um bem finito outros entendem que é um bem infinito só que a água ela tem um ciclo né hidrológico muito bonito hoje tem uma certa quantidade aqui e ela vai circulando e acontece de algumas épocas em alguns anos ter crise hídrica como aconteceu em 2015 quando a Copasa teve 11 milhões de prejuízo mas as pequenas cidades que sofreram com a crise hídrica elas não ficaram desabastecidas e eu cito aqui um exemplo da minha região por coincidência a cidade de Itaiobeiras e Cristalha Itaiobeiras sofreu durante o ano de 2015 inteiro com falta de água mas a Copasa porque tem essa responsabilidade social porque é uma empresa pública ela garantiu o abastecimento através de adutoras a diesel durante todo o tempo para a população adutoras a diesel Jair é transportar água com caminhão pipa a Copasa naquela ocasião ela gastou mais de 5 milhões de reais para transportar água para Itaiobeiras que é uma cidade pequena mas garantiu o abastecimento por que? por causa do subsídio cruzado que o governo do estado vai ter que estudar o que é subsídio cruzado então garantiu o abastecimento a cidade de Cristalha também teve a mesma situação e foi abastecida buscando água em poços artesianos para garantir o abastecimento de água à população daquela localidade e Cristalha está abaixo de 0.58 em IDH eu não acho que os moradores da cidade de Cristalha merecem um saneamento inferior a quem mora aqui em BH Nova Lima e Araxá porque nós somos todos iguais somos mineiros e a gente tem que ter esse sentimento de pertencimento das localidades pequenas e é nesse sentimento de pertencimento que a Copasa ela criou o Pró-Mananciais porque tem também a responsabilidade socioambiental o Pró-Mananciais consiste na recuperação e preservação dos mananciais de água operado pela Copasa mas por que isso é importante Eduardo falar do Pró-Mananciais eu posso não entrar em detalhes aqui mas é importante por que porque a tarifa da Copasa ela não influencia o consumidor gastar ela influencia o consumidor não gastar por causa que a água ela pode faltar na sua região eu tenho aqui Beatriz Serqueira os dados tirados no site da própria Copasa com relação a tarifa de água e fizemos um comparativo com a Águas do Brasil perdão a Águas de Pará de Minas que está em Pará de Minas 12 metros cúbicos de água em residência social residencial social com a Copasa fica 52 reais 77 centavos com a Águas de Pará de Minas fica 63 reais 57 centavos eu acho que eu não sou mentiroso ou o site da Copasa não está mentindo com relação aos números o que que muda e aí o Tiago pode ter uma certa razão por isso que é importante esse debate por isso que é importante porque além disso aí a tarifa da Copasa ela tem um aumento progressivo de forma que não vai incentivar a população a consumir água e esse é o objetivo das empresas privadas quanto mais você consome mais eu faturo a Copasa ela pensa diferente a Copasa ela fala consome pouco e paga menos é a responsabilidade socioambiental é a responsabilidade com o meio ambiente é a responsabilidade com o planeta para garantir que as nossas futuras gerações tenham água em abundância conforme fala a ODS 6 que é o objetivo de desenvolvimento sustentável tirado da agenda 2030 que é o pacto da prosperidade que aconteceu por coincidência em 2015 com 192 países integrantes da ONU nesta mesma linha eu posso citar aqui a progressão da tarifa da Copasa na questão comercial de 0 a 5 metros cúbicos a tarifa da Copasa é 3,38 enquanto isso a tarifa da Águas de Praia de Minas é 4,81 por metro cúbico a da Copasa é mais barata de 5 a 10 metros cúbicos a tarifa da Copasa o metro cúbico de água da Copasa custa 4,41 enquanto na Águas de Praia de Minas custa 4,81 a grande diferença vem aí porque quando passa de 10 a 20 mil metros cúbicos a água da Copasa passa a ser 8,92 e a Águas de Praia de Minas 9,21 e vai com esse valor de 9,21 até o quanto que você quiser gastar e a tarifa da Copasa ela impede esses gastos porque ela faz uma progressão ela começa a cobrar um pouco mais caro caso você venha consumir mais é a mágica do subsídio cruzado as pessoas que podem mais elas vão consumir mais e vão gastar mais um pouquinho e aqueles moradores de cidades pequenas terão o mesmo saneamento em igualdade pagando a mesma tarifa igualzinho essa aqui também caso venha consumir muito também mantendo um equilíbrio social no estado de Minas Gerais obrigado Beatriz pelo espaço poderia ficar aqui o dia inteiro falando de Copasa mas eu fico muito triste de não ter a participação aqui do presidente da Copasa porque se o governo do estado não tem a competência para explicar porque ele quer privatizar essa companhia eu acho que no mínimo quem veio da sua principal concorrente que é a água do Brasil deveria estar aqui nessa casa em respeito a essa casa e aos trabalhadores e a população explicando porque que ele entende que a privatização da Copasa ou desestatização sigamos com esse nome é tão importante para o desenvolvimento do estado e eu estou aberto ao debate em qualquer momento para contrapor os pontos citados pelo governo do estado muito obrigado Eduardo nós que agradecemos realmente eu quero entender o que aconteceu nessa audiência pública eu vou fazer eu vou ver o vídeo porque eu quero entender como que de repente uma audiência que era para o governo do estado debater o conteúdo se transformou numa discussão de que a gente está fazendo jogo de palavras eu não sei se esse comportamento é por eu ser uma deputada do bloco de oposição se fosse um homem sentado nessa cadeira a resposta seria exatamente a mesma se fosse qualquer um dos outros seis membros da comissão de administração pública estariam ouvindo a mesma coisa realmente eu fiquei preocupada enquanto nós estávamos aqui fazendo o debate eu recebi aqui uma notícia que eu vou compartilhar porque vai completamente no lado oposto ao que o governo do estado disse que melhorou também teve aquela coisa de citar tem que citar o endereço eletrônico até isso eu vi aqui como se nós não soubéssemos endereço eletrônico da Copasa mas olha lá no saneamento ponto poli ponto ufrj ponto br Brasil é vice-líder mundial em reestatização da água motivo é recorrente baixos investimentos e insatisfação com a prestação dos serviços oferecidos pela iniciativa privada poucas pessoas sabem mas o Brasil é vice-líder em reestatização de água e saneamento no mundo com 78 casos confirmados ante 106 na França o país campeão segundo balanço é do Instituto Transnacional TNI são 77 municípios do Tocantins e mais Itu no estado de São Paulo no mundo a TNI mapeou 267 casos excetuando os municípios brasileiros ocorridos a partir do ano 2000 a maioria nas nações desenvolvidas há outros exemplos de reestatização de serviços de energia transporte resíduos educação saúde e administração local totalizando 835 contratos retomados em 45 países entre os problemas são apontados nossa como difere do que o governo disse os problemas para a reestatização tarifas altas mas aqui a gente escutou que a tarifa vai depender do município falta de transparência evasão de divisas muitas companhias estão em paraísos fiscais valores excessivos pagos aos executivos e elevados dividendos respassados aos acionistas da empresa ou seja um quadro de financiarização e consequentemente de priorização de retorno aos investidores em detrimento da qualidade dos serviços prestados o Brasil em 2017 somava 245 dos 5.570 municípios com contratos de concessão de água e esgoto repassados para a iniciativa privada pesquisa do instituto mais democracia quem são os proprietários de saneamento básico no Brasil isso é importante olha só Jairo indica que 48% dos grupos atuantes nesse setor no país possuem fundos de investimentos e instituições financeiras entre seus controladores sendo que dois dos maiores são totalmente controlados por instituições financeiras o processo de internacionalização é outro movimento em expansão por enquanto o capital estrangeiro está presente em 27% das empresas mas participa como sócio majoritário ou minoritário de quatro líderes de segmentos o fundo soberano de Singapura o banco mundial como minoritários e o BRK controlada pelo fundo canadense Brookfield grupo águas do Brasil corporação japonesa e GS e Nima controladora controlada pela sul-coreana GS diante dessa dinâmica é fundamental conhecer melhor os casos brasileiros de reestatização para evitar repetir os erros e se preparar para a esperada vinda das transnacionais do setor não vou continuar lendo eu dei o endereço eletrônico que virou moda nessa audiência para que as pessoas possam acompanhar talvez fosse o caso de promovermos uma audiência pública com esses municípios para que eles possam demonstrar que na prática a desestatização ou privatização não melhora a prestação de serviços não aumenta o número de trabalhadores e os índices de atendimento não se tornam mais rápidos eu vou passar para as suas considerações do Jairo Nogueira Filho que é presidente da Cotimins deputada Beatriz e Eduardo é muito bom essas audiências que pelos relatos que a Beatriz trouxe para a gente a deputada você vê que está sendo assistida no estado inteiro das perguntas vieram de vários municípios do estado esse tipo de audiência é bom que ele serve para nós como uma aula também a Beatriz agora trouxe várias informações e o Eduardo também várias informações que contradizem o que o governo está colocando então essa questão do contraditório é muito importante para a gente por isso não sei se tanto o Tiago que está representando o governo ou o próprio governo ou o próprio Zema enquanto empresário que a informação que a gente tem das suas empresas ele enquanto patrão ele nunca aceitou o contraditório era meio que ditador nas suas empresas isso relata os trabalhadores alguém trabalha com ele talvez ele está tentando trazer isso para o estado então a questão do contraditório incomoda tanto incomoda tanto ao governo a gente trazer as informações aqui e se sentiu na fala do Tiago um certo nervosismo ou uma certa falta de conhecimento do estado de Minas Gerais do que acontece aqui no nosso estado inclusive isso e também essa falta de consideração não só com nós que estamos aqui mas com todo o povo mineiro Eduardo da Copasa não ter tido a consideração de enviar para cá de enviar para cá um representante da empresa que entenda realmente do assunto Copasa você vê que na pergunta do deputado Tramonte o representante do governo não conseguiu responder ele trouxe algo que está decorado ali que está se ele estivesse aqui presencial como eu já assisti várias audiências Eduardo tanto da SEMIC quanto da Copasa e que eles não mandam representantes da empresa mandam alguém do estado pega um alaço talvez o Tiago foi pego lá em cima da hora não estava nem sabendo eles apresentam um PowerPoint padrão e a pessoa lê aquilo é isso que acontece entendeu não deu para a gente ver aqui porque ele não estava aqui ao vivo com a gente mas provavelmente ele estava lá no computador lendo algum PowerPoint com algumas informações e quando tem um contraditório que tem as perguntas a pessoa não consegue responder porque não sei se por culpa dela ou do estado está mal preparado está mal gestado a pessoa não tem o preparo adequado para estar respondendo nessas questões da Copasa que são tão profundos para a gente e não adianta ficar nervoso com a gente a gente vai estar a gente vai estar insistindo aqui e a gente vive intensamente as empresas porque nós somos funcionários delas Eduardo é funcionário da Copasa e eu sou funcionário da SEMIC então um companheiro da SEMIC diz muito isso o companheiro Acorrone já está aposentado ele dizia muito que ele é dono da SEMIC duas vezes uma por ser mineiro e outra por ser funcionário da empresa e por ter trabalhado mais de 40 anos na empresa e ter essa dedicação com a empresa e a dedicação que os técnicos da Copasa tem com a Copasa é muito grande a gente que convive sabe disso as informações que você traz aqui Eduardo não é só da sua formação acadêmica é da sua formação na prática na empresa e é isso que nós funcionários concursados funcionários de uma empresa pública nos dedicamos tanto a nossas empresas e sabemos a necessidade do povo mineiro e por isso o que você traz aqui que também acontece na SEMIC a questão do subsídio cruzado é tão importante que as pessoas entendam o subsídio cruzado ele é tão importante tão essencial para você conseguir levar saneamento para todo o estado de Minas Gerais que se houver uma privatização e aí não vai ter o subsídio cruzado que o setor privado ele não pratica isso ele quer ter o lucro imediato e mais rápido e quanto mais lucro melhor é o tal do rentismo que hoje tem no mundo por isso a globalização dos acionistas por isso a globalização na hora de comprar as empresas vem empresas estatais ou mesmo grupos internacionais que eles querem ter um lucro rápido lucrou rápido parou de dar o lucro e sai fora e vamos embora o representante do governo não gosta que cita mas olha o caso do Rio de Janeiro o setor elétrico do Rio de Janeiro por quantas mãos a light passou porque vieram empresas inglesas francesas sugaram tudo que podia sugar do estado do Rio de Janeiro e depois que não estava dando mais lucro que abandona e devolve para o estado e outra inverdade que ele traz aqui para a gente quando ele fala que aí é um modelo que eu acho interessante que é um modelo comunista você pegar as empresas privadas estrangeiras lá fora onde foi restatizado ele afirmar que restatizou porque tinha 100% de saneamento colocado pelas empresas privadas e elas aceitaram devolver isso para o estado é isso mesmo? você falou foi dos Estados Unidos não foi? de países da Europa achei que você estava falando da China de algum país comunista olha gente isso é uma prática uma prática comunista você entrega para o setor privado depois está bom você toma de volta mas não foi isso que aconteceu lá nesses países a não ser que agora os Estados Unidos deve ser comunista pela eleição do Biden mas não foi isso que aconteceu lá fora o que aconteceu foi o seguinte não estava funcionando a privatização do setor de saneamento e numa pressão da população o governo teve que restatizar e no restatizar ele teve que dar 100% de saneamento e de água para o seu povo não foi porque o setor privado fez 100% de saneamento e devolveu para o estado aí é uma retórica muito doida eu fiquei confuso aqui agora Beatriz é isso mesmo? então o setor privado vai vir no Brasil é isso Eduardo? vai pegar a empresa de saneamento nossa vai colocar 100% de saneamento em todo o estado de Minas Gerais é isso que ele falou? e depois vai devolver para o estado? o que eles fazem é o contrário eles sucateiam e o estado é obrigado como aconteceu no Amapage intervir para poder não ter um prejuízo maior para aquela população e o setor privado fica só com as benesses do que acontece quando há um processo por exemplo de privatização das estradas no Brasil Eduardo que é o processo que ele falou que não é verdade que o setor privado investe o estado entrega aquela estrada pronta o setor privado vem faz a sua questão da manutenção que tem que ser feita que é barata porque já está pronta é novo coloca o pedágio a gente paga um pedágio por óculos o estado já pagou então no Brasil é uma benesse muito grande esse sentimento vira-lata que alguns governantes trazem para a gente como entreguistas não tem nada de patriotas entrega o patrimônio do povo brasileiro por setor estrangeiro nesse formato e depois o povo sofre com o que sobrar a gente está vendo o que isso vai acontecer em Minas Gerais com relação a mineração a Vale está aí como uma empresa privada está sugando tudo que o estado tem está deixando para a gente um tanto de reservatórios de barragens que estão prestes a serem derrubadas nós vimos agora em Barão de Cocais a população tem que sair da sua casa para poder morar em um hotel ou uma casa alugada um lugar muito menor porque a possibilidade de uma barragem estourar por conta das chuvas ouro preto a mesma situação então quando o minério acabar porque ele não é infinito ele é finito quando o minério acabar em Minas Gerais a Vale vai embora vai explorar em outro local como já está explorando no Pará por exemplo e na região amazônica e vai deixar aqui para o povo mineiro o que? um tanto de barragem presta a se estourar um tanto de degradação ambiental e aí isso vai sobrar para nós mineiros então companheiros mineiros e companheiras mineiras que estão nos assistindo é importante ficar bem atento com isso se privatizar a Copasa no estado e hoje para você o Eduardo sabe muito bem disso aqui para você ter uma água da qualidade que a Copasa tem Eduardo para você ter um esgoto com a qualidade que a Copasa tem hoje de tratamento desse esgoto não é barato envolve tecnologia envolve os técnicos da empresa envolve dinheiro envolve manutenção constante para que não tenha um degradamento desse produto tanto a água quanto a questão do esgoto que é tratado eu tenho certeza e posso afirmar aqui que se for privatizado em poucos anos a gente vai estar bebendo água barrenta ou suja porque não vai ser dada a manutenção necessária que a Copasa hoje dá e os nossos rios vão estar mais poluídos e mais sem tratamento que estão hoje que não vai ser dado o tratamento no esgoto que envolve dinheiro e as empresas que compraram vão querer o que? elas vão querer ganhar muito dinheiro para elas ganharem muito dinheiro elas vão ter que primeiro aí é uma mentira que ele falou ali a questão da privatização não cria emprego ela substitui empregos ela pega empregos de mão de obra qualificadas como a Copasa da CEMIC tem hoje que aí tem que ter uma remuneração justa mesmo para esses técnicos ela terceiriza paga um terço do salário aumenta a sua jornada de trabalho e aí a qualidade do serviço prestado cai com ainda a questão igual você colocou dos acidentes de trabalho que aumentam muito CEMIC a gente vive isso e agora a Copasa está vivendo porque a terceirização está aumentando na Copasa também outro ponto para ganhar muito dinheiro é não dar mais manutenção eu visitei um reservatório da Copasa aqui na Grande Bairro que eu fiquei assustado Eduardo com a quantidade de água e a quantidade de procedimentos que vocês têm de segurança para que aquela água que se ela arrebentar ela vai inundar uma boa parte de uma população que está ali próximo então tem todo um cuidado de segurança dos técnicos está o tempo todo verificando aqui e dali fiquei muito tranquilo nesse sentido mas fico preocupado imagina uma privatização e se não der manutenção o que pode ser um reservatório de água estourar ou arrebentar como arrebentou barragens aí da Vale então o sentido da manutenção também eles não dão e outro processo para eles terem lucro muito rápido é o aumento da tarifa isso é lógico gente você acha quem comprar Copasa aqui vai ser bonzinho com nós brasileiros com nós mineiros e vai baixar a nossa tarifa vai dar manutenção vai manter os empregos para poder ter um lucro menor lá para a França para a Espanha para o Estado onde você quer que seja ou China que está aqui comprando não vai ter não vai ter não vai ter subsídio cruzado de forma alguma Eduardo é o que você colocou não vai ter de forma alguma e isso que fiquem atentos quem está nos assistindo vai ser só para municípios pequenos não, Eduardo a região de periferia da Grande BH vai ficar sem água que o subsídio cruzado funciona aqui em Belo Horizonte também ele funciona aqui em Belo Horizonte então os bairros as regiões mais ricas conseguem ajudar a bancar que regiões onde não tem essa questão desse lucro imenso que tem nas regiões mais concentradas onde tem mais prédio o consumo ali é maior então a despesa da Copasa é menor naquele local a despesa dela é maior na periferia onde ela tem que levar água tem que ir as distâncias são maiores o trabalho é maior se está levando aquela água com qualidade então o subsídio cruzado funciona aqui na região metropolitana então eu que moro na periferia moro em Venda Nova fico preocupado com isso será que eu vou ter a mesma qualidade que eu tenho hoje com a Copasa pública da minha água do meu esgoto eu teria do saneamento eu teria com a empresa privada eu conseguiria pagar essa tarifa hoje se fosse uma empresa privada eu seria bem atendido como sou hoje pela Copasa sendo uma empresa pública eu não sei morando em periferia eu não sei não sei se isso continuaria por muito tempo com a empresa privatizada então Beatriz não fique chateada com esse processo de não ter vindo um representante do estado que é o normal eu disse aqui para o Eduardo se estivesse ao vivo aqui com a gente o representante do governo ele estaria com o powerpoint ali montado que é o padrão que eles fazem eles não vêm preparados para o destino de audiência que eles não têm consideração não é com nós que estamos aqui não eles não têm consideração com o povo mineiro porque quando eles fazem isso é um desmerecimento ao povo mineiro que a Beatriz leu ali várias perguntas do estado inteiro tem gente do estado inteiro fazendo perguntas ali esse tipo de audiência aqui da Assembleia as pessoas podem achar que não mas ela tem audiência em todo o estado as pessoas assistem é um canal livre público que você pode ligar assistir não está no canal pago não está no canal fechado e as pessoas assistem então assim assistem querem saber do contraditório querem saber o que está acontecendo então não adianta o governo ficar nervoso a gente está aqui que nós vamos continuar aqui nós vamos continuar aqui esse é um dos espaços que nós do movimento sindical deputada vamos estar utilizando para poder trazer o contraditório além desse espaço nós temos outros a gente vai fazer o debate nas ruas com as pessoas a gente quando está ali na praça 7 o Eduardo Cleve as pessoas param para ouvir querem falar querem dar o seu depoimento e não estão satisfeitas com a posição do governo de tentar vender a Copasa então esse é um ponto que a gente tem que levar em consideração e que a gente tem que fazer esse debate com as pessoas o tempo todo e nós vamos sinta o que é parecido sim da Semig quase quebraram a empresa e não me admiro ali o representante do estado defendeu o PSDB porque hoje a gestão daqui do estado é praticamente PSDB o partido novo não teve capacidade nem de montar um governo aqui no estado para poder gerir o nosso estado teve que pedir o PSDB para poder fazer a gestão para eles que nem capacidade disso eles tiveram então não me admiro ele defendeu o PSDB mas a política que foi do PSDB nos anos 2000 final dos anos 90 e 2000 foi isso de vender 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 e vender e para vender a Semig quase quebraram a empresa quase quebraram a Semig a Semig teve uma gestão privada com Andrade Gutierrez durante o governo a Anaestasia passou todo o seu lucro para acionistas se endividou e quase que a empresa quebrou quase que a empresa quebrou e eles vão tentar fazer o mesmo com a Copasa e a gente não vai deixar isso acontecer então Beatriz muito obrigado pela oportunidade obrigado a gente estar aqui hoje debatendo com o povo mineiro sobre o que é a desestatização ou a privatização ou seja o que eles querem colocar dos setores públicos que são de essenciais para a população brasileira essenciais para o povo mineiro energia água saneamento é essencial para a gente e tem que ficar na mão do Estado e o Estado tem que gerir isso melhor para ter condição de ter uma tarifa mais justa né Eduardo ter um atendimento melhor isso é papel do Estado e não vai ser o setor privado que vai fazer isso muito obrigado Beatriz e obrigado Eduardo pela aula que você deu aqui para a gente hoje sobre o que é a Copasa nós que agradecemos acho que a audiência cumpriu um papel de provocar o debate em que pese eu esperava que o governo trouxesse primeiro que os convidados viessem eu lamento a ausência da Copasa porque era importante várias questões poderiam ter sido esclarecidas ou discutidas pela Copasa mas eu acho que nós cumprimos a tarefa de iniciar a discussão e vamos promover quantas audiências públicas forem necessárias porque as pessoas precisam ter acesso às informações não é? se eu não tivesse lido esse estudo eu ouvi nós ouvimos do governo o oposto dizendo que privatizar melhora que a tarifa é uma responsabilidade do município e não é né? e que gera mais empregos é o único caso no mundo de que a privatização gera mais empregos as telecomunicações estão aí para nos dizer quantos empregos foram gerados com a privatização empregos de qualidade empregos que respeitem a condição do trabalhador e da trabalhadora não é? e também o argumento de que melhora a prestação de serviços eu continuo me perguntando por que que o governo que já está finalizando o seu segundo ano não investiu primeiro em melhorar a qualidade de serviço e as respostas que nos chegaram pelo chat elas não foram respondidas não é? então mas nós continuaremos a fazer o debate parabenizar o Sindagua pelo trabalho parabenizar a CUT Minas pelo trabalho retomar no início eu já havia dito que a discussão do plano de demissão voluntária que muitos pediram para que nós pautássemos aqui nós vamos fazer uma reunião específica porque se não misturariam os assuntos e não daria certo dentro do objeto da discussão que era a discussão da privatização eu apresentei requerimento de audiência pública na mesma comissão a administração pública já foi aprovada para que nós façamos uma audiência específica então quero agradecer a presença do Jairo Nogueira Filho presidente da CUT Minas do Eduardo Pereira presidente do Sindagua do Tiago Coelho Toscano presidente do Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais cumprida a finalidade da reunião a presidência há informo ainda que eu apresentei o requerimento solicitando a Copasa pedido de providências para que seja encaminhado até a Assembleia cópia do estudo que subsidia a proposta de privatização da companhia então já está apresentado será votado em outra reunião da comissão determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos uma boa tarde comissão e encerro os trabalhos